UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou o jornalista Wanderlei Lima, repórter do UOL Esporte. No dia 1º de abril deste ano, dia da mentira, mas foi verdade. Eu e os jornalistas Rodrigo Matos e Thaís Vilela tivemos a honra de entrevistar em Ipanema, no Rio de Janeiro, Arnaldo César Coelho. Pode isso, internauta? Pode. Ele cita alguns pontos importantes nesta entrevista, como os perrengues vividos durante mais de 20 anos de carreira como árbitro de futebol, como entrou na TV Globo e tudo se deu nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 90, em 89, no jogo entre Brasil e Chile, lá em Santiago do Chile. Foi dessa forma que Arnaldo começou a conviver com a TV Globo, até chegar o dia 20 de novembro do ano passado, no Amistoso entre Brasil e Camarões, onde ele se despediu ao vivo. E lá se foram também 29 anos ao lado da dupla. Que dupla é essa, hein? Ao lado do Galvão Bueno. Arnaldo foi o primeiro brasileiro e sul-americano a apitar a final de uma Copa do Mundo, que foi na Espanha em 82, Itália e Alemanha, e a Itália foi a campeã. Ele cita também quem tentou derrubá-lo na TV Globo, mas hoje e desde a época já eram amigos. Aliás, o Arnaldo Cesar Coelho já foi demitido da TV Globo. Eu não sabia. Você sabia? Ele explica. Ele fala também de finanças, do VAR, que é um grande negócio, negócio financeiro que ele entende muito bem. E também quem é a personalidade que ele ajuda no retiro dos artistas em Jacarepaguá. Bem, a regra é clara. Ouça essa entrevista clicando aqui. Arnaldo, por que árbitro de futebol? Você começou em 65 na praia. Conta pra gente como foi isso. Eu no colégio era escolhido pelo professor de educação física para ser o xerife da turma. O xerife da turma, ele tinha que fazer a chamada rapidinho e dividir a turma de 20 alunos em 4 times de 5. E tinha que ser em 50 minutos, porque as aulas de educação física eram as seguintes. Primeiro, 50 minutos matemática, 50 minutos física, depois a educação física, aí voltar para português. Era assim o quadro das aulas. E aí o pessoal corria lá para o último andar no Maré Soares, em Copacabana, no colégio. E aí mudava roupa, batava tênis, não sei o quê, porque a aula era praticamente uma prática desportiva. Era um futebol de salão na época. E o professor, quem que é ser xerife? E eu sempre muito metido, eu. E aí eu dividia a turma, o cara parou aí para 4 times, escolhe você primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ó, primeiro jogo você contra você, um gol sai. Um gol sai era para dar dinâmica ao jogo. E não valia a goleira da grande área, naquela época para o salão. E aí com isso eu comecei a levar aquele jogo, ter uma dinâmica muito boa, a aula de educação física. E os professores, que eram três, Renato Petrucunha, Cláudio e um outro que eu não me lembro. Renato Petrucunha foi técnico de basquete por muitos anos, presidente da confederação de basquete. Estavam ali inconscientemente fazendo e despertando em mim um espírito de liderança. de tomar conta, de dirigir, tinha gol duvidoso, de gol, sai, entra outro time, não sei o que e tal. Enfim. Você já apitava? Não. Aí eu era do Lido, morava em Copacabana e tinha futebol de praia. Eu era um cara esforçado, eu jogava no aspirante, eu levava as camisas para casa, as camisas que a gente lavava e desbotava toda no tanque, porque era tingimento. E no jogo de cima, que eram os caras que sabiam jogar melhor, eu era um cara esforçado. Uma vez não foi juiz, porque o jogo era muito difícil e juiz na praia sempre apanhava. Ou então eles tomavam o apito do juiz no meio do jogo. O cara deu um pênalti, o que que deu? Pênalti. Ah, se não apita mais não. Bah, tomava o apito e iam pegar outro juiz no meio do paredão. E aí o juiz falava assim, o que que ele deu? Pênalti. Então vai reiniciar com o pênalti. Essa era a regra da praia. E aí os caras, faltou o juiz, aí a turma do Lido, meus amigos, ah, não, apita lá, quero ver, sei o que, tá, vai lá, já fui. Aí eu falei para os caras, vou apitar e ninguém vai me tirar. O que eu apitar vai levar até o final. 35 minutos em cada tempo, você vai maturar até o final. Porque se eu não souber apitar, você também não sabe jogar. Ninguém é craque aqui. E levei o jogo. Você tinha que idade? Tinha 16, tinha 17 anos, magrinho. Aí, corria bem e tal. Aí eu comecei a apitar. Nessa época, eu entendia já um pouco que o bom senso era a principal regra. Porque eu nunca tinha lido o livro de regra, nem sabia que tinha livro de regra. E aí um dia falou assim, vai numa loja de esporte, lá no centro tem um livro de regra de futebol, traduzido. E aí era um espanhol, que era o Antônio Pedro Escartinho, um espanhol, e tinha acho que uma tradução meia furreca lá. E aí eu comecei a aprender com bom senso o seguinte, que eu não estava ali para criar problema. Eu estava para solucionar problemas. Que é uma função principal do hábito. O hábito em crenquinha, é igual o chefe em crenquinha. Calma. Espera o problema surgir e resolva. Pá! Seja objetivo. E uma das coisas que eu aprendi também, que eu falo até hoje, é que depois do jogo, o paredão, que é o calçadão de Copacabana, de Ipanema, quando acaba o jogo, o pessoal descia. E muitas vezes iam reclamar do juiz, e um deles, sempre um baixinho, folgado, vai e bate, joga um copo de mate, socado com areia, que dói para a boca. E eu digo, não vai dar tempo desse cara chegar em mim, não. Eu terminava o jogo perto da beira d'água, e aí mergulhava. E aí saia a nado. Eu tinha um relógio que não era a prova d'água, um tal de cima, a marca dele, mas de tanto virar, mergulhar, acho que ele virou a prova d'água, porque ele criou uma crota. E eu nadava, escurecia, me olhava, não tinha ninguém, eu voltava. Se os caras continuassem na areia para querer me esperar, eu saía pela arrebentação, nadava. Quanto tempo você tinha que ficar na água até passar? Bom, já fiquei meia hora, uma hora. Bom, já fui, porque às vezes jogam no posto 4, aí até o posto 3, lá por fora, nadando. Quanto pior for o centroavante, mais descarada era, era quando você tinha que nadar? Eu botava o apito no bolso, perdia geralmente a camisa, e a sandália havaiana ficava lá no peredão e perdia também, caso acontecesse isso. Aconteceram algumas vezes, mas às vezes voltava e esfriava, porque você esfria o corpo e esfria também os ânimos da torcida. E outra coisa, a torcida só é, tá, porque quando está em turma, quando tem 3, 4, eu olho, meu irmão, abre o teu olho, porque, pô, né? Mas então, assim eu aprendi. Aí um dia, os caras da federação me viram apitar, juízes, faz o curso. Aí eu fui estudar. Eu estava fazendo, tentando fazer vestibular de economia, aí fui fazer educação física, na escola de educação física, Universidade Nacional do Rio de Janeiro, aqui ao lado do Canecão, que era a Universidade FRJ, me formei em professor de educação física, e aí a federação, aí a minha carreira foi, eu sou fruto de oportunidades, aí peguei oportunidades de mais renovação, e já subi, já aproveitei as oportunidades, e aí... E era pior na praia ou no campo, Arnaldo? A praia deu muito ensinamento, porque a praia era mais difícil que eu tinha areia, tem muito contato físico, então você tinha que também interpretar falta do esbarrão. Tanto é que eu sempre falei, futebol é contato físico, é andar em um ônibus lotado. Como pouca gente agora está andando em metrô lotado, encostar pode, não pode empurrar. Pisar pode, sem querer, mas não pode pisar de propósito. Enfim, no futebol é a mesma coisa. Tem contato físico, e tem gente que é teleárbitro, que fala assim, ah, olha lá a falta. O cara empurrou, olha a mão do ombro dele. Irmão, você pode botar a mão no ombro. Você pode, a bola vai no alto, você pode ficar escorando aqui o cara com a mão, só para ver onde é a posição do atacante. E nem isso, isso não é falta. Você tem aquele que você se espelhou, mesmo com a sua personalidade, o seu jeito? Tem. Quando eu comecei a apitar, tinham vários juízes bons. Eu peguei uma época dos famosos Mário Viana. Esse Mário Viana, que pouca gente sabe quem é, era um juiz da polícia, PE, Polícia do Exército, forte feito um condenado, bruto, apitava a força, tanto é que um jogo de campo de Botafogo, eu era garoto, eu tinha uns 10 anos, o pessoal das cadeiras, que era uma cadeira de armada, a Brahma, começaram a jogar no campo. Ele olhou, deixou pintar umas 10, cadeira daquelas, se desvencionou das 10, ele pegou as 10 e devolveu. Vum, vum, vum. Aí a torcida, para, para, para ninguém, mas joga não. Por quê? Pô, achando ele acertar um torcedor, era muito maior que os torcedores acertarem no gramado. Ele era danado. Ele, ele, ele morava na Urca, ele se fantasia de Papai Noel, todo ano ele se fantasiava, ia andar numa charrete, para dar presente para as crianças. Aí um dia os torcedores olharam, virem o Papai Noel, e falaram, é, Papai Noel ladrão. Aí ele desceu, enfiou o cacete para os torcedores, e a garotada, Papai Noel, Papai Noel, quer dizer. Esse cara era um maravilhoso. Foi uma época do juiz, que eu olhava bastante a personalidade dele. Depois surgiu um juiz, que era fantástico, que era Armando Marques. Era magrinho, corria em cima, apitava em cima, o cara dava, fazia uma foto, e, pim, na nuca do zagueiro. O cara não podia nem reclamar, porque ele estava em cima. Uma personalidade marcante, ele era um camarada, já falecido, e, na época, a torcida gritava, bicha, 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 porque ele tinha todos os trejeitos de bicha, e ele não escondia isso, e marcou muito a minha vida. E eu comecei a trabalhar com ele, com bandeirinha, e comecei a ver o jeito de ele apitar, e vi outros árbitros europeus. Eu vi um árbitro argentino, Roberto Coicoche, que está em São Paulo comigo, que era um craque. Ele marcava uma falta, ele andava em direção à falta. Nessa caminhada, ele decidia primeiro para que lado era a falta. Depois, ele decidia se ia dar cartão, querendo que era mais lento. Eu não tinha esse temperamento. Eu era, pá, pá, é para lá, e tiver que dar cartão, eu dou, eu não esperava o bolo resolver. Eu me comparava com um guarda de trânsito, que não fica embaixo da... Na esquina, escondido, embaixo da marquise. Eu vou para o meio do trânsito. Congestionamento, eu pi, 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 dissolvo o congestionamento. Já tem outros que ficam debaixo. Aí vai lá, PPP, que é isso. Agora você está falando, né, Arnaldo, de coisas relacionadas à arbitragem, ao futebol. Precisava de muito mais imposição do árbitro? Você falou que o Mário Viana era forte, que o Armando Marques era uma personalidade também muito forte. Como é que era a sua imposição em campo? Porque tem coisas de fazer, assim, essas muito rápidas e aí vai deixando, né? Como que era isso? É uma pergunta que tem muito a ver com o futebol atual. Antigamente, o árbitro decidia sozinho. Se é pênalti ou não é pênalti, se é impedimento ou não é impedimento, porque na praia não tinha bandeirinha. Quando ele ia para o campo, o bandeirinha podia levantar a bandeira e ele discordar. Porque, às vezes, o bandeirinha errou, porque tinha um zagueiro lá dentro e o bandeirinha não viu. Ou, ao contrário, que era mais comum, era o cara entrar em impedimento e o bandeirinha engolir o impedimento, queria não perceber e o bandeirinha ficar torcendo. Pô, chutar para fora, chutar para fora, chutar para fora, para não ter gol. Aí, eu digo, pô, em vez de ficar torcendo, levanta atrasado, mas levanta. Então, o juiz corrigia o seu assistente. A palavra dele era assistente, era bandeirinha. Aí, o que aconteceu? Como ele decidia, ele pagava o preço por decidir. e ele saía. Ele se escondia. Se escondia, depois do jogo, num banho demorado, no vestiário até 3 horas da manhã e, às vezes, saía no camburão escondido. Você já chegou a sair? Várias vezes. No interior? No interior. No interior de São Paulo, optei, época de 68, com os times da casa, perdiam para o time da capital. O time da capital era Riverino, no Corinthians, Pelé, no Santos, Ademir da Guia, no Palmeiras. Pô, o time de São Paulo era aquele Pedro Rocha, só tinha craque, Gerson, Turinho. Então, o time da capital ganhava no interior. E ganhar no interior era um problema, porque no interior os estados estavam em obra, tinha pau e pedra. E o cara do interior não se convence, não quer perder. Então, como eu decidia, eu tomava banho tarde a tarde, não tinha pressa. Eu esperava o camburão, eu levava para a beira da estrada. Quando eu era na capital, muitas vezes, eu ia para o aeroporto, eu me escondia no aeroporto. Eu ia para a área de ala de cargas e pedia para o cara fazer meu check-in e eu entrava pela carga. E chegava no avião, sentava lá atrás, não tinha lugar marcado. E claro, porque se você sentava na minha cadeira, tudo que o terçador que passasse, no terceiro, tinha tarde, um cascudo. Então, eu decidia, eu pagava o preço por decidir e me escondia. Você pensou em parar? Espera aí, agora, só para dar uma parâmetro, o juiz se esconde atrás do assistente, o bandeirinha levanta a bandeira e apita, o juiz não levanta e não apita, ele se esconde atrás do árbitro reserva que dá palpite, o bandeirinha marca a falta e ele levanta, ele corre, ele corre, e agora está se escondendo atrás do VAR. Então, ele se esconde tanto que ele não assume responsabilidade nenhuma. aí eu falei assim, pô, hoje pode apitar um robô, você pode apitar um jogo, eu te dou um apito, você não entende nada e eu vou ficar no teu ouvido, falta, impedimento, eu sou um teleárbico, eu estou vendo o jogo, no impedimento, eu demoro um pouco para ver, eu tiro a coisa, mas no jogo, falta, cartão amarelo, vermelho, e você não entende nada, pá, faz tudo que eu mandar. Então, o cara se esconde, isso dissolve a responsabilidade, isso faz com que a responsabilidade dele seja pequena, e aí, tira a autoridade dele. Daí, a frase do Filipão, hoje o juiz não manda mais nada, hoje o juiz perdeu a autoridade, porque no fundo, no fundo, está certo, não manda mesmo. E você vê solução para isso? Vejo solução se corrigir. Primeiro, abdivide, o maior negócio do mundo, o maior negócio, o negócio, o futebol, antes, quando apitava, era um esporte que tinha um valor social. Aí, o valor financeiro começou a suplantar o lado social. Como o valor financeiro? Passe de jogador, salário de jogador, custo de televisionamento, custo de placas em volta de campo, entrevista com aquela banner atrás, tudo, 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 tudo é dinheiro. Aí, os caras falam assim, vamos fazer um negócio para a tecnologia ajudar o futebol. Vamos. A bola entrou, tem câmeras em volta, pá, detecta, vai no relógio, go, legal. Para não ter, dois lances durante todas as copas do mundo que eu já via. 66, que a bola entrou, não entrou, e na Copa da África, que uma bola entrou de três metros, e o juiz não deu, dois metros, um metro. para dois lances, gastaram um monte de parafernália, de máquina, não sei o quê, pá, 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 e aí botaram esse negócio. Eu falei, legal. Mas aí, a UEFA, não, a gente aqui, não tem muito caso, era o presidente da UEFA infantil, e o presidente da Comissão de Arbitragem, Colina. Eles foram para a FIFA, mudaram a opinião, e botaram a soco, se bufetadas, durante a Copa do Mundo. Agora, na Rússia, o árbitro de vídeo, por quê? Porque virou um grande negócio. Sabe por que virou um grande negócio? Porque você ter árbitro de vídeo, você tem que ter o equipamento, uma grande multinacional, começou a fabricar, que custa um dinheirão, onde ela recebe todos os sinais da televisão, pluga ali, e aparece numa tela, todas as câmaras, isso custa caro. E esses caras começaram a fabricar isso, e estão vendendo. Mas você não acha que melhorou, melhora a atuação do árbitro? Espera aí, vamos chegar lá. Quanto custa, quanto ganha o árbitro de vídeo, você sabe? Na Comebol? Dizem, chuta aí. Eu acho que ele tem uma cota inferior. Chuta, chuta, nada, mesma cota, 10 mil reais, quase 3 mil dólares. O cara falou para mim, pô, eu vou para o árbitro de vídeo, sento lá, em quatro jogos por meio, ganho 40 mil. Legal, está no direito dele. Então, todo mundo ganha. Mas aí aconteceu o seguinte, ninguém pensou que trabalhar com personalidade de árbitro, com árbitros que têm personalidade marcante, que, na grande maioria, que têm personalidade, que decidem, é muito difícil. E o futebol, é um jogo jogado por humanos, que a interpretação é pessoal, a regra é isso, dependendo da interpretação do árbitro. Bota um outro cara para julgar, aí começaram a mostrar jogadas de interpretação. Aí é que dá confusão. Você acha que, por exemplo, esses lances que teve nos grandes estaduais, no Rio e em São Paulo, é por aí? Copa do Mundo, eu te pergunto, o Miranda não foi empurrado antes da falta, no jogo da Suíça, no primeiro jogo? A questão de interpretação. Não. Claro. De pelada. A bola foi centrada, a bola está no ar, o cara tira o zagueiro, cabeceia livre e faz o gol. Isso é comum no futebol, e o juiz tem que estar, não é olhando a bola, olhando aqui embaixo, e falta. O Fred, é perfeito isso. Mas ele faz que ele partilha já no contato? Não. É, por isso que eu estou falando. Não, 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 não. Segundo, não mostraram essa imagem na árvore de vídeo. Eu fui na reunião lá na Copa do Mundo, eu falei, e essa imagem? Ah, aí eu estava no telefone com a imagem, mostrei para os caras da FIFA, e aqui? Não vimos. Então, não julgaram. Vou mais além. Você acha que não foi pênalti o lance do Neymar? A pergunta, o Neymar dá um drible seco no cara, corta para a direita, e quando vai chutar, o cara passa lotado, e com o braço esquerdo, ele empurra na barriga, e desequilibra o cara para o momento do chute. É a falta clássica. O ponta vai, finge que chuta, e pum, corta seco, o cara passa lotado. Aí o cara, quando ele faz isso, o juiz, o juiz estava um medo lá. Pênalti, o cara tira o braço para dizer que não tinha o braço. É só ver. Ninguém diz que não foi pênalti. 100% que é pênalti. Sabe por que não deram? Porque o ar de vídeo, que é holandês, segundo o árbitro da lista, que não ia à Copa do Mundo, mas deram a ele a chance de ser o árbitro de vídeo, chama o juiz holandês dos maiores do mundo, dos melhores do mundo, e diz assim, olha, o Neymar valorizou. O Neymar deu uma simulada, exenação. Olha lá. Aí ele foi olhar, de fato, na hora que o cara tira com a mão, que o Neymar desequilibra, ele, para caracterizar mais ainda, deu aquele pulo para trás. Aí o que acontece? O que que é falta? É você dar um soco no rosto do cara, é falta. Mas se o soco acertou aqui e você botou a mão aqui, você não vai deixar de punir o cara por ter dado o soco, só porque o jogador que botou a mão aqui. Então, é falta. O Pênalti, foi pênalti. Ele valorizou? Valorizou. Mas o fato dele ter valorizado, não descaracteriza o pênalti. E aí o que aconteceu? O árbitro de vídeo chama. Aí o cara vai para a televisão. E aí, 90% dos pênaltis marcados, os caras, ao chamar, é para mudar a opinião. Mas o árbitro de vídeo não acaba interferindo, Arnaldo, nessa questão da intensidade? Justamente um pouco do que você está falando, a intensidade do contato, que o árbitro que está ao vivo consegue ter uma percepção melhor e o outro que está no árbitro de vídeo, mas se botar a câmera lenta. Aí muda um pouco a percepção? Você se lembra, eu falo com fatos, o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo aqui no Brasil foi um jogo duro contra, se não me engano, Costa Rica. Costa Rica. Não, Costa Rica. E o juiz era um japonês. Um jogo duríssimo. E eu tinha feito uma palestra, da mesma forma que eu fiz em 2002 para o Filipão, para os jogadores, eu fui a Terezó para fazer uma palestra. E um dos assuntos, eu falei assim, olha, cuidado com simulação. Os caras estão punindo simulação com cartão. Na Copa do Mundo, dois cartões amarelos estão suspensos. Então, vamos ter cuidado. Então, é o seguinte, drible um, drible dois, drible três, drible quatro, drible cinco, entrou na área, o cara encostou, pá, você cai, o cara vai dar penas. Por quê? Você vem lá de fora driblando. Linda jogada. Você simulou, você valorizou, mas o cara dá. Por quê? Porque você driblou cinco. Agora, uma bola dentro da área, centrada, o cara bota a mão no teu ombro, aí você cai para trás, o cara não vai dar. Foi dito e feito. Jogo duro, pá, um cara encosta e bota a mão no ombro do Fred, se joga, o japonês com medo, no Brasil a Copa, pênalti. Aí o que aconteceu? Acabou o jogo, recebe uma ligação do vestiário do Brasil. Arnaldo, você falou que não foi Pedro? Não foi. Mas não foi? Não, não foi. Eu tenho que estar bem com a minha consciência. Por que eu vou dizer que foi? Passa o dia seguinte, passa o dia seguinte, me liga, um cara da Globo, fala assim, mas a gente tem uma imagem aqui, a mão no ombro dele? Eu falei, ué, e botar na mão do ombro é proibido? Se justifica a queda, a queda do Fred? Não. Mas como é que você sabe? Porque eu optei 30 anos e eu sei da intensidade. Botar a mão no ombro pode, não pode é empurrar, não pode é puxar. Isso você vê pelo movimento. Entendeu? Força desproporcional é você matar uma pulga com um martelo. Você está vendo, mas isso só é experiência de que apita. O cara que é o teleárbitro, aquele que apita pela televisão, ele não sabe disso. Aí está o erro do árbitro de vídeo em querer achar. Tem acontecido isso nos estaduais? A todo momento. A todo momento. De um VAR ser usado? A todo momento. A Copa do Mundo. Aí na Copa do Mundo acontece o seguinte, todo toque de mão dentro da grande área daqui para frente vai ser pênalti. Sabe por quê? Porque virou pelada de VAR, pelada de aterro, que os caras combinam, o seguinte, não vamos interpretar se foi bola na mão ou na bola. Bateu o pênalti, falta. É mais simples. o juiz interpreta o lance claramente. Porque a bola bate aqui, resvala aqui, o cara está com a mão aqui, a bola bateu no peito dele, vem aqui, não é pênalti. O cara está com a mão aqui assim, a bola bate aqui, não é pênalti. Aí vai para a televisão, vai lá, vai lá, bate no ar, não, pênalti. Aí o cara chama e o juiz... Então, quase todos os lances de pênalti são isso. Então, a regra mudou, mudou a interpretação. Quando ontem, outro dia eu escutei, agora mudou o hábito. Hábito? Mudou para todo mundo. Você sabia que o gol do Corinthians, um senhor, pai do amigo meu, passou mal e teve que fazer um exame de coração e bateu, botou o estêntil? Pelo seguinte, houve um lance lá, a bola sobrou, o Pedrinho driblou, um driblou, e pum, meteu um gol contra o Cruzeiro. Não sei se você se lembra desse gol, maravilhoso. Foi uma vibração, Copa do Brasil, o narrador, o Luiz Roberto, e não sei se a torcida vibrava, não sei o quê. Aí eu fiz, agora estão fazendo maior, 40 polegadas, antes era 30, 32. Foi lá, cinco anos depois, olhou, falta, no zagueiro do Cruzeiro, na jogada anterior. É, no início do Jornal. O cara, coitado, pirou, morreu. Então, mudou o hábito de se ver jogo, você não pode vibrar agora no gol. Mudou o hábito de impedimento, impedimento é uma vergonha. O Bandeirinha hoje não levanta a bandeira. Duvidoso, não levanta. Nem com impedimento claro ele levanta mais com medo de errar. E para que para a bandeirinha? Para marcar a lateral só. Por quê? Porque todo lance de impedimento vai para o hábito de vídeo julgar. E o hábito de vídeo decide. Impedimento. Aí o juiz fala assim, ele transferiu para o hábito de vídeo a opinião, então, não manda. É uma crise, então? Como você, a gente se defende como aqui, você não é a favor do VAR? É uma crise? Não, eu sou a favor do VAR na parte de tecnologia. Impedimento, igual entrou. Interpretação, calado, fica calado. A não ser que seja um troço gritante. O cara entrou na área, pisou no buraco, caiu. O juiz estava colocado, porra apenas. Porra, o cara caiu sozinho. É uma falha gritante. Aí você vai lá e corrige. É por isso que tem que atender o protocolo da FIFA? Era esse? É. Não, aí o cara assim, o juiz, abre vídeo, é o paraquedas do arco. O paraquedas por quê? Porque se falhar o paraquedas ele tem um suplente. É o, a bengala, não posso falar bengala porque aí parece que o cara é cego. Aí eu comecei a ver o que eu podia falar. Aí eu achei paraquedas legal e tal, mas, impressionante, é que o árbitro vai para o árbitro de vídeo, comenta a arbitragem e diz assim, eu era árbitro de vídeo e errei. E a FIFA não botou como erro dele nas pesquisas. A pesquisa da FIFA é chapa branca. Para quê? Para dizer que a ideia do árbitro de vídeo foi espetacular porque rendeu uma grana. Hoje em dia tem patrocínio na árbitro de vídeo, sabia? sabe quem paga o árbitro de vídeo? São os patrocinadores. Põe na camisa do árbitro. Não só, aquilo é outra coisa. A sala do árbitro de vídeo, aí, o vídeo, onde ele vê, está lá a propaganda. E aí? E se não aparecer a propaganda do árbitro de vídeo? É, pô, virou um grande negócio. Virou um grande negócio. Aí os caras que defendem, você dizem, vem cá, você não pode defender porque você é um cara que está usufruindo dessa nova atividade. Como? Ah, você foi cinco vezes na Europa, você ganhou diárias, você, com isso, você vai sobreviver. Teve um árbitro antigo amigo meu que falou assim, Arnaldo, eu não vou parar nunca. Por quê? Eu vou ficar sentado lá e só abre vídeo. Não precisa ser para fazer ginástica, posso tomar minha cervejinha, eu tenho o nome e você abre vídeo. Lá atrás, quando você falou que no avião ficava quietinho, você chegou a sua esposa, familiares e disse, vou parar, não vai dar mais? Não, porque... Você não pensou nisso? Não, não. Em nenhum momento? Não, não. Então, o seguinte, eu era o cara, eu era assim, eu tinha um projeto de vida. Quando eu comecei a apitar na praia, eu vou apitar no Maracanã. Quando eu comecei a apitar no Maracanã, eu vou chegar ao Arbitro Internacional. Quando eu fizer o Arbitro Internacional, eu vou para as Jogas Internacionais. Eu vou para a Copa do Mundo. Eu sempre tinha objetivos. Agora, o problema maior foi quando eu apitei a final de Copa do Mundo. Porque eu tinha atingido tudo, apitado decisões no mundo todo, apitei em quase todos os continentes. E aí, o que eu quero mais disso? E aí, além do mais, eu tinha uma responsabilidade muito maior. Eu não podia errar. Pô, é esse cara que apitou a final da Copa do Mundo? Então, a responsabilidade era muito grande. Mas quando eu comecei a notar que eu olhava no relógio e começava a ver o tempo de jogo, eu ia dizer, esse troço não está legal. Você já não aguentava mais o ritmo? Não. E outra coisa... Não, não aguentava o ritmo. Mas eu não estava me sentindo feliz. Por outro lado, eu posso dizer que o futebol foi a grande vitrine da minha vida. Eu me tornei popular e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 1970, no auge da Bolsa. Eu me tornei um corretor, me tornei dono de instituição financeira, uma das maiores corretoras de BMF do país. Eu era membro do conselho da BMF, que, porra, era uma baita responsabilidade. E eu tinha outros a fazeres. Chegava um momento que eu ia para Porto Alegre apitar um jogo e eu passava o dia todo em reuniões de mercado financeiro com os presidentes de banco, diretor de banco. E aí, chegava às seis horas e dizia, e tem um jogo para apitar. Como é que você apita? Eu sei que, como é que eu apitava? Voltava correndo para o hotel, dormia de sete às oito, fechava o olho, porque eu estava com o olho já, sabe? Chegava para os bandeirinhas, eu falei, oito horas, me acorda e vamos para o jogo. Então, a atividade já não era, eu já não, eu não tinha onde mais chegar. E aí, graças a Deus, um dia, por causa de um jogo lá, me chamaram para ajudar com uma assessoria na Globo, e aí eu comecei uma carreira. A gente quer entrar na sua carreira, então, e até perguntar da sua experiência na Copa do Mundo, em 78, que foi uma Copa que teve muita pressão em cima dos árbitros por conta daquele ambiente, vocês sentiram isso como árbitros? primeiro, o policiamento era muito ostensivo no hotel, segundo, as mensagens na televisão do Videla, presidente, eram, Argentina, Argentina, porque ele queria firmar uma posição política e o futebol tinha que ajudar. Segundo, que tinha rumores, e o Brasil mesmo foi vítima disso, que teve acordos para ter resultados. e o juiz se sentiu impressionado. Eu me lembro que teve um juiz que apitou e deu um pênalti e a França disse que não foi pênalti. Eu não vi o jogo, não me lembro do jogo, estava ali em outro lugar. E a França, aí depois eu fui apitar o jogo da França, a França não levou o uniforme. Sim, não sei como é que é em francês, esqueceu, esqueceu o uniforme. E aí o cara falou assim, coelho, isso é fez, apresado, não vai ter jogo? Eu digo que não vai ter jogo, porque eram 40 e poucos juízos que você apitava e bandeirava. Então você apitava um jogo, cada um. E o jogo que eu fui apitar, a França não levou o uniforme, mas deu plata. Porque eles diziam que não queriam jogar mais? Não, era a forma de protestar. Aí arrumaram o uniforme de um time de segunda divisão, lá de Mar de Plata, eles entraram e ganharam da Hungria. Mas então, a pressão era muito forte, mas mesmo com pressão, quase que eu não nem campeão do mundo. Faltando segundos para acabar a prorrogação, o cara tomou a bola, ela foi de cara, ela foi de cara, ela foi de cara, ela foi de cara, A pressão era subentendida? É isso que você está falando? Ou teve alguém que, de repente, fez outros comentários? Não, 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 você não precisa pressionar. O árbitro entende quando está sendo pressionado? Você é jogador, você vai, você ia apitar no norte em determinados jogos, você via pela pressão do policiamento, você via, isso é... Não se comentava com vocês árbitros? Não, também ninguém comentava, é muito sutil, mas via-se... Mas se via? Via-se claramente que o governo tinha interesse. Era a frase assim, receba bem os nossos visitantes, eu ia sempre para a Argentina, a Buenos Aires, não era assim, mas na Copa do Mundo, eles tentaram fazer todo um clima para receber bem os turistas e tal, quer dizer, o governo teve uma influência muito grande, não foi, não estou dizendo que não foi merecido, foi merecido, a Argentina jogou bem e tal, dizem que aquele negócio do Brasil, Peru e Argentina prejudicou o Brasil, mas... E o placar ali? É, mas... Mas não era nenhum árbitro? A questão era muito mais? É, mas... É, mas... Mas foi campeã, a Holanda não teve a capacidade de ganhar, perdeu gol e tal, e no finalzinho bateu uma bola na trave, tinha um bom time. E em 82, como é assim, quando que chegaram para você e falaram, você vai encarar uma final de Copa do Mundo? Nada acontece por acaso, eu tinha ido à Olimpíada em 76, tinha apitado em 77 na Tunísia, é o Mundial, 78 na Argentina, 80... 81 foi a Austrália apitar o Mundial nesse sub-20, e aí, apitei, é, então, isso aqui, já tinha ido na Copa do Mundo, então tinha um pouco mais de experiência, eu praticamente dirigi os artes na parte de preparação física, eu é que fazia, eu era professor do formato, eu que fazia os testes físicos, porque a física, a FIFA não tinha um cara de educação física para fazer. E aí, o que aconteceu? O Brasil praticamente tinha um time bom, o técnico era Ivaristo e Macedo, e eu peguei a minha passagem e falei assim, pô, eu vou pela primeira vez ao Havaí, Havaí, o Taiti, e aí eu ia sair com o apto chileno, ia fazer Cine, Taiti, Taiti, Santiago, aí troquei a minha passagem, falei, o Brasil vai classificar, porque tem esse detalhe, o país se classificando, você vira turista, aí eu falei, pô, aí o Brasil perde do Catar, e nesse dia eu estava bandeirando um jogo, quando eu olho para cá lá, o Catar ganhou do Brasil, meu Deus, quando eu chego no vestiário, o cara falou, eu sou coelho, você não vai embora não, você vai ficar aqui, eu era neutro, aí chegou na final, apitei, Catar e Alemanha, aí apitei, legal, não teve problema, completou todo mundo, choveu muito, Catar não jogava na chuva, porque não chove, lá, porra, a Alemanha atropelou, aí, isso é 81, quando é 82, eu vou para a Copa do Mundo, eu era um cara com 39 anos, mas, eu tinha, já um nomezinho, igual os caras de 49, que estavam em fim de carreira, Abraham Klein, Palotay, Garrido, que eram os caras, né, aí eu fui, bandeirei meus jogos, apitei, Inglaterra e Alemanha, Madrid, que era o jogo final, um jogo de dois campeões do mundo, acabou o jogo, o Rummenig, agarrou, me complementou, não sei o quê, não teve cartão, foi 0x0, e aí, o Brasil perdeu da Itália, aí o cara, você vai ficar aí, você não vai ser dispensado, porque, aí eu falei, tá bom, eu ia ficar mesmo, porque eu já estava com dois ingressos para a final, tinha convidado a minha mulher, o Avelanche tinha dado o ingresso, aí eu liguei para ela, só, segura as pontas, porque a mulher não pode ir na Copa do Mundo, sabe, aí eu falei, não veio mais. Não podia estar na arquibancada? Mulher, mulher não pode, não pode, não pode, era proibido, se assina um documento, que pareça. Hoje ainda é assim? Provavelmente, provavelmente hoje é assim, porque é o seguinte, o cara fica preocupado com a mulher, se a mulher pegou o ônibus certo, se a mulher e tal, e outra coisa. Mas jogador pode? É, atrapalha, para mim atrapalha, mas em todo caso, enfim, aí o que aconteceu? Eu falei para ela, não veio mais, ou melhor, vem domingo à noite, porque a gente vai segunda-feira viajar, quarenta e tantos dias na Europa, porque eu tinha feito um roteirozinho com ela, aí chegou na quinta-feira, o cara telefona, parabéns, você é o juiz da final da Copa do Mundo, bom, levei um susto, ele veio um susto, eu estava preparado para apitar um jogo, mas nunca sabia que era final, podia ser terceiro e quarto, Brasil fora já, aí só me dá, fiz a mão, aí, pá, entrevista, não sei o quê, pá, 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 aí começa aquela ansiedade, eu comecei a não bolar o jogo, estudar o jogo, e aí o Abraham Klee, que era a bandeirinha, falou assim, se acabar empate, eu vou apitar terça-feira, o desempate, então, você pode não ser o juiz da final da Copa do Mundo, eu nem sabia disso, eu falei, really? É, really, sim, ué, aí o cara comigo, vai acabar empate de jeito nenhum, tem que ter um vencedor, enfim, não, mas aí, sábado marquei uma reunião, dos árbitros, dos bandeirinhos, dos delegados e tal, fiz tudo que eu tinha aprendido na final de 78, com o Gonela, que era o juiz italiano que apitou, orientei isso, orientei aqui, tinha uma orientação muito engraçada, disse, olha, vocês são bandeirinha, assistente, vocês não são gandula, e esse jogo não tem gandula, se a bola sair para fora, deixa lá fora, quanto menos tempo de bola em jogo, menos chance de a gente errar tem, aí o cara olhava assim, o cara do Tcheklovak, olhava para mim, o Cristóvão, não sabe, não futebol, ok, o jogo está 3 a 1, a bola começa a ser para a lateral, o Abranquinha, ela pegava a bola, para o cara bater o lateral, queria apitar o empate, aí na primeira vez que ele pegou a bola, eu olhei e falei assim para ele, na segunda vez que ele correu para pegar a bola, eu olhei lá para a tribuna, para o delegado, que era uma riaga, do mestre, pô, está maluco, aí eu digo, para tomar banho, que virou meu amigão, o Abranquinha apitou a Copa de 70, apitou o Brasil e a Inglaterra, na Copa de 70, do cara que pegou o Félix, enfim, apitou depois, Copa das Confederações comigo, 72, aqui no Brasil, veio aqui ao Brasil várias vezes, é um cara de Israel, eu boto ele para passear com a mulher dele, ele traz amigos. Você não tirou o sarro dele? Falou, você tentou, tentou? Não, não, eu não falei, pô, eu falei, pô, eu fiz a gandula, pô, eu não sei se sabe o que é gandula, não sabia, mas pô, eu estava eufórico com o jogo, esse jogo tem algumas histórias, escalação, segundo, quando eu chego no estádio, que eu vou percorrer o gramado, vem um fotógrafo brasileiro, me dá um papel, uma envelope, eu digo, ai meu Deus, aí me lembrei da Bahia, que um cara me deu envelope, eu fui abrir, era uma caveira, porra, eu disse, cacete, vai morrer, não sei o que, pô, tu apitava aquela caveira na cabeça, e também tinha, em Barranquilha, eu fui apitar um jogo, tinha um papel embaixo do vestiário, eu curioso, peguei o papel, se nossa equipe perder, tu és o homem morto, aí eu falei, Barranquilha na Colômbia? Barranquilha na Colômbia. Mas não seria Medellín e Milionários? Não, mas pior, tudo é igual, tudo igual, aí, eu digo, eu não vou abrir esse troço, mas curioso, botei por dentro do agasalho, que eu tenho até hoje o agasalho, botei, chego lá em cima, no vestiário, chego no vestiário, Santiago Bernabéu, curioso abrir, era a letra do Sandro Moreira, dizendo, Arnaldo, você, sempre meio, Sandro era um jornalista do Brasil, companheiro João Saldanha, meio esquerda, pai de uma Sandro Moreira, que faleceu, pai da Eugênia Moreira, que foi diretora do Globo News, até pouco tempo, e ele, e ele era meu amigo de praia, do Lido, arcoador, Arnaldo, já que o Brasil foi uma decepção, não chegou até o final, a pitch por todos nós, o seu brasileiro na final, assinado ele, e assinado todos os brasileiros, que estavam na sala de imprensa, eu tenho essa carta até hoje, aí, porra, tu fica arrepiado, você viu depois do jogo? Antes do jogo, aí eu fui, eu digo, é hoje, é hoje, tanto é, que o meu cansaço mental, era maior do que o físico, os 10 minutos finais, eu já não, eu não, eu estava às 11, eu não conseguia, já me concentrar no jogo, eu não conseguia focar no jogo, por quê? Porque eu, mentalmente, eu estava, porque o cansaço mental, porque você tem que estar focado, juiz de futebol, não pode pensar no minuto, na prestação, na doença do filho, ele tem que estar focado, porque um segundo que ele descuida, ele cai do cavalo, um lance da área, que ele não está, olhando tudo, bandeirinha é a mesma coisa, tem que estar focado, e aí, esse cansaço físico, transferiu para o cansaço, esse cansaço mental, transferiu para o cansaço físico. E quando você pegou a bola? A bola era outra coisa, eu tinha visto nas Copas do Mundo, que o Mário Américo, que o juiz na Suécia, botou a bola embaixo do Brasil, para levar, Mário Américo, você não era nascido, deu um soco na bola, e roubou a bola do juiz, e aí, eu digo, porra, quando chegou na Copa da Argentina, eu falei, porra, acabou o jogo, o cara me deu a bola, eu esvaziei a bola, botei na mala do juiz, e deixei a bola reserva lá, aí o cara da FIFA, please, de bolo, toma, e o Gonela, levou a bola, aí eu digo, ah, vamos lá, eu vou levar essa bola, aí, pô, balança para o lateral, rodou para cá, acabou o jogo, 3x1, posso dar mais que 10 segundos, naquela época eu não tinha hábito, levantava tabuleto, o relógio da gente, que mandava, aí, o cara pegou a bola, eu vi que ele ia passar para aquele ali, me meti no meio, e peguei a bola, quando eu peguei que eu levantei, eu digo, pô, eu tenho que apitar, aí eu apitei, terminando o jogo, essa bola ficou comigo, abraçada, e os caras vibrando, os caras da Alemanha chateados, tinham um zagueiro lá italiano, alemão, meio chato, stilic, stilic, fazendo careta, e eu fingia que não olhava, eu digo, pô, eu sou eu, porque perder é difícil para cacete, na Copa do Mundo, saber perder, aí eu subi os caras, vou lá em cima, está o presidente da Itália, que também é uma história que é interessante, Pertini, presidente da FIFA, o Juan Carlos, e o filho, que hoje é o grande, o grande lá, é o chefe lá todo, aí eu falei para o presidente, Averlande, presidente, essa bola do jogo, o que o senhor acha? Dou para o filho do Juan Carlos? Não, não, fica com você, eu, opa, é comigo mesmo, desci com a bola, esvaziei, eu tenho aqui em casa até hoje, está bom, então, a do Pertini, eu, no sábado, recebo a visita no hotel de um brasileiro, a Bílio de Almeida, vice-presidente da Comissão de Arbitragem, Arnaldo, parabéns, felicidade pela indicação, e ele teve uma participação grande, ele e o Avelange me bancaram, aí, eu falei, não sei o que, está, obrigado, apitei o jogo, depois da Copa do Mundo, percorri 40 minutos, e aí fui a, a história da FIFA aqui, ele falou, você sabe por que que eu fui no hotel? Para ver como é que você estava, sabe por quê? Porque o Pertini, presidente da Itália, falou, como é que pode escalar, um juiz brasileiro, que nós ganhamos, ele vai se vingar em cima da gente, foi reclamar com a, foi reclamar com o Avelange e com o Abílio, e o senhor Abílio falou, não, bom juiz, fique tranquilo, para o presidente, essa história é verídica, que agora há pouco, o Paulo Rossi veio ao Brasil, no Maracanã, uma matéria com ele, ele contou, que dentro da concentração, reclamaram, reclamaram, e por isso o Pertini foi, olha só como é que é, e graças a Deus, ninguém falou nada, porque assim, para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, que se dane, se é Itália ou Alemanha, esse é o que a gente tem que... Mas sempre fica aquela coisa, né Arnaldo, que quando começa alguém falar, você vai favorecer, e o jogo, os jogadores italianos? Nada, 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 e Dom Pedro falou da Itália, com 15 minutos de jogo, e o cara chutar para fora, quando chutar para fora, eu fiz, mó alívio para mim, pô, mó alívio, é quando um pênalti vai para fora, ainda mais numa Copa do Mundo, tu marca um pênalti, aí a bola entra, acaba o jogo, um a zero, os caras vão escrever, Itália ganhou de pênalti, foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti ou não foi pênalti? Porra! Ainda mais porque você só ia saber se tinha sido o mesmo? Nem saber, não tem nem replay naquela época, tem até... Não é que nem agora, que o hábito já chega no vestiário condenado? Aí quando o cara, aí eu vou, pá, com o pênalti, o pênalti em fundo, o cara vem, volta, 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 e aí voltaram, eu vou lá, boto a bola, quando o cara, pum, para fora. Agora Arnaldo, você é da geração dos anos 70, 80, 90. Tem bola laranja. Então? Você não conhece bola laranja. Antigamente a bola do jogo era laranja. Mas até alguns jogam atualmente? Não, antigamente era bola laranja de dia e bola branca à noite. Eu peguei bola laranja. Capotão? Almir, Silva, pô, é uma geração evaristo. Tem uma recanã não, fula flúor de bola laranja. Agora 82 é um tetra que não veio. E você, lógico, tinha toda a sua carreira em jogo e tudo a trabalhar. E chegou no seu ápice. Porque o Brasil não chegou. Sim, você trocaria o título brasileiro de 82 pelo seu momento? Não, não, não. Primeiro eu sou muito, a gente tem um destino. Já que o destino quis que o Brasil perdesse, que fosse a final, podia ser o Brasil perder e ia na pita-final. Mas já que, já que, é igual obra, já que, vamos quebrar ali. O Falcão fala, Arnaldo torceu contra. Arnaldo torceu contra. Porque o Falcão ficou tão mal que ele voltou para o Brasil, pegou o carro e não viu a final. Ele contou isso para você? Contou, conta até hoje. Quanto tempo durou a sua transição de árbitro para comentarista? É, quando eu apitava, eu trabalhava no mercado financeiro. Quando eu comecei a chegar no final, 88, 89, 88, não, foi até o Mundial no Chile, de sub-21. Quando chegou 89, eu estava apitando, mas, olhava o relógio, sabe, e o mercado financeiro pegando fogo, financeiramente, eu já era um cara realizado e tal, e eu ganhava mais no mercado financeiro, que no próprio futebol, eu era um cara que era contratado. E aí, um dia, eu estou vendo um jogo em casa, jogo Brasil e Chile, Brasil e Chile, lá em Santiago, Copa América, 89, houve um lance, um lance, que o cara do Chile chutou, o Tafarel fez uma defesa em dois tempos, o balão, quicou, bateu, quicou, e ele pegou de novo. Pode fazer isso, porque era um chute forte, você pode defender em dois toques, você não pode defender, botar no chão e pegar de novo. Aí, quando ele bateu roupa, que pegou de novo, o jogador chinelo, tudo baixinho. O juiz, que era o Palácios, que era um juiz colombiano, teve comigo no Mundial, na Olimpíada, apitou no grito, apitou o quê? Tirem direto. o Tafarel, o que houve? Aí o Tafarel vai e dá a bola para o chineno. Ele pega a bola, dá um bico na bola, dá a bola para o chineno. O chineno pegou a bola, botou no chão, tocou para o lado, gol, correu todo mundo, gol, imagina o estádio, e ele corre para o meio, gol. Aí o Galvão estava narrando, Pelé comentando, Chico Aníaz comentando com o Pelé, eu acho que o Chico Aníaz está vindo São Paulo, no Rio, Tino Marques, o que houve? O que não houve? O que não houve? O que não houve? O que o Chico Exdeu? O que não deu? Não sei o quê. E ninguém explicou. Telespectadores todos perdidos. Eu, para mim, depois ele deu o tiro indireto. E o cara botou, tá, aí estava em Niterói, estava começando na época, celular 90, aquele tijolo, não sei o quê, ninguém me encontrou, não tinha. Eu cheguei em casa, morava aqui atrás, o cara me liga, fala assim, Arnaldo, o Armando Nogueira quer que você vá na Globo. Aí eu falei, pô, é mesmo, para explicar o que houve. Era o juiz brasileiro, e aí eu ligo para o Armando Marques, Armando, que coisa, tiro indireto, Arnaldo, e você viu o pior? Eu falei, eu não, o que que é o pior? O cara bateu o tiro indireto dentro da pequena área. Tinha que bater na linha? Bater na linha. Na hora, você vê tanta sacada, tanta coisa. Que se ficou batendo antes era... Não, é que ele teve tempo para pensar. Uma vez você... Ele não pensou na marcação dos pênaltis lá e acabou o campeonato sem os caras. Você de fora, que está calmo, você pensa, o time do Santos e a portuguesa, está errado, esse negócio está cobrando. Ele lá dentro não pensou. Porque lá dentro é outra coisa. Aí o que aconteceu? Sentei lá na TV Globo, foi lá e pá, 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 todo mundo assim. Expliquei. Aí ele falou, escuta, você pode explicar no ar isso? Posso. Aí entrei no Globo Esporte, pá, curto, objetivo, bem didático. E aí o cara falou, olha, tudo o que ele falou, Jornal Nacional, vai ser assim. Aí vou almoçar, aí vou almoçar. Você quer ser assessor nessa parte de arbitragem? Eu falei, mas o que que é isso? A TV Globo tem na novela, um psicólogo, tem não sei o que, quando a gente vai falar de comida, tem um cara que explica comida, tem um cara que vai falar de criança, tem um... Quando falar de futebol, de arbitragem, vão te consultar. Como é que é? Você fica em casa, se telefona para você, eu digo, porra. Aí eu falei, tem o Armando Marques, que era da TV Manchete na época, hoje é Rede TV. Armando não, Armando não, porque Armando era... Espera lá e fala, sobra. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. Cheguei em casa, falei, eu acho que está na hora. Eu saio da arbitragem numa posição de destaque e entro nesse negócio de Globo. E esse negócio de Globo vai ajudar o meu negócio, porque vai dar uma visibilidade para mim, uma vitrine para mim. Porra, primeiro mês, me deram um crachá, ticket de restaurante, plano médico, eu nem aparecia, ninguém me chamava para nada. E eu falei, que cacete, o que que é isso? Eu virei um bozó, sabe aquele personagem? Aí, trabalho na Globo, aí, aí eu inquieto, criativo, falei, porra, eu vou inventar um programa. Aí tinha um croma aqui, eu passava um lance, eu lanceia correndo, eu entrava, só isso, isso, isso. E nessa época, eu apareceu uma oportunidade de negócio, eu estava montando uma filhada da Globo em Resende, que se chama TV Rio Sul, porque eu sou dono. Aí, com a experiência da televisão lá, eu comecei a aprender lá, e a televisão não sabia nada, aqueles equipamentos, para mim, eram vídeo cassete. Pô, isso aí, para mim, aí, eu comecei a inventar, aí os caras gostaram, eu falei, Arnaldo, continua fazendo, vamos botar no Globo Esporte. Primeiro jogo, você vai fazer junto com o Pelé e com o Galvão, da seleção. Aí eu fui fazer, aí eu pegava o microfone, ia falar com eles, fazia assim, microfone aqui, aí a moça desceu, botou uma dona, aqueles que botam aqui, Alice Maria, começou a me ensinar. Aí vai para fundo, aí eu aprendi a ir para fundo. E aí, eu comecei, aí fui para a Copa do Mundo da Itália, nos 52 jogos, eu fiz 50. Já sentado na frente de tudo, ou era posterior ao jogo? Não, na hora do jogo, eu fazia, eu fazia, off tube lá da Itália, eu fazia no jogo, e aí eu comecei. Aí, vinha outra coisa, um amigo meu, eu falei, Arnaldo, quanto é que tu paga para gol, para trabalhar na Globo? Ué, Arnaldo, a visibilidade que você tem para os teus negócios, é uma fábula, realmente. Eu ia num banco em São Paulo, o segurança me conhecia, o presidente conhecia. Eu ia para os Estados Unidos, tinha sempre um brasileiro num banco lá, e eu comecei a abrir clientes. Peguei minha corretora, transformei a minha corretora em segunda corretora do país, em BMF. Aí, fui para o conselho da BMF, né? Aí, foi, foi, fiquei 29 anos, nesse negócio, procurando explicar didaticamente, de forma acessível. Criei novos comentaristas, no final, eu já estava tomando conta dos comentaristas, explicando aos comentaristas a linha editorial, explicando a eles determinadas coisas. Agora, eu estava vendo um programa lá, e depois eu comento com eles o programa que nós criamos lá, onde pode melhorar, onde pode piorar e tal. Então, fazendo um troço que eu gosto. Mas agora, chegou uma época, agora eu estou com 76 anos mesmo. Arnaldo, você já apitou na Varsa, na praia, profissional, Copa do Mundo, Libertadores. É. O quanto você já discordou do Galvão Bueno, por exemplo, você já perdeu as contas? Não, pelo seguinte, porque, é, nem sempre a primeira visão do lance é a correta. as vezes o cara dribla um, dribla outro, e pá, cai. O narrador está, bola como o Ronaldinho, bola, ele é uma mão, ele cai, falta. Porque para ele, o cara caiu, porque foi falta. Aí, eu, pô, nem que eu vou falar, se eu não tiver certeza, eu seguro um pouco. Aí, veio o replay. Aí, ele está falando, vai, eu faço assim, vai. Aí, veio o replay, tu vê que o Ronaldinho tropeçou, ele falou, não foi falta não. Como não foi falta? Não foi falta. Porque aí, aí começa, a ele valorizar, né? Aí, começa esse negócio da gente discordar. Discordar no bom sentido. Porque, é porque se você se deixar levar, você se deixa levar para ir, pela narração. O cara, falta, bem marcado, e aí, foi, foi. Mas você tem que, porque aquilo ali é desgaste, você tem que estar prestando atenção. e eu explorava muito isso, porque eu sabia a hora que eu podia brigar, brigar, entrar, discordar e tal. E a gente ficou junto 29 anos. Mas já teve momentos assim? Não, Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. já embarquei em coisa com ele, que ele pediu desculpa, dois dias depois, eu tive que pedir desculpa também, pô, o cara marcou um pênalti, que não foi pênalti, e a gente não achou pênalti, não tinha imagem que provasse se foi pênalti, não foi pênalti, não foi pênalti, não foi pênalti, dois dias depois, apareceu uma imagem, de um sueco atrás do gol, mostrando que o Júnior Baiano, quando a bola está lá, traz ele para chocar, e derrubou o cara. 98. E aí o Galvão, que tinha na União Nacional, não tem imagem que me prove, não sei o que, blá 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 blá, aí quando apareceu um sueco, uma porcaria, uma filmadora, mostrou, quero dizer que errei, que olha só, o Júnior Baiano errou, essa imagem prova que eu não tinha visto, não sei o que. Ninguém é dono da verdade. Bom, assim você contando, parece que já começou, eu estou trabalhando com o Galvão, foram os primeiros jogos, dessa forma? Primeiro jogo, primeiro jogo. Vocês construíram essa conexão, desde daquele primeiro momento? Não, muito antes, eu, eu quando apitava a eliminatória da Copa do Mundo, 73, para a Copa de 74, eu estava apitando um jogo, acho que Peru, e Uruguai, uma guerra lá no Peru, uma guerra, gente para burro na pista, uma guerra, o presidente vendo o jogo, estádio lotado, um clima, você vê a expressão, porra, eu pá, pá, segurando o jogo, pá, não sei o que, pão, 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 aí acaba o meu tempo, eu digo, eu não vou no vestiário, por quê? Porque se você vai, você vai passar para aquela turma toda na beira do campo, vai entrar no vestiário, corredor escuro, leva o cascudo, eu não vou, fico dentro da água, fico dentro da água, no meio do campo, de repente eu escuto uma voz, eu batendo papo com Luiz Carlos Félix com o Romualdo Félix, que os dois assistem, a bandeirinha na época, eu escuto uma voz, pô, tem que segurar o jogo, pô, esse jogo pode escampar, não sei o que, então, ele já deu no pitaco, era o Galvão, trabalhava na TV Bandeirantes, fazia o jogo, falando para você? Para mim, fazendo o jogo, e no intervalo, eles saiam, a transmissão parava, e voltava para a capital, e eles ficavam sem fazer nada, ele foi no primeiro campo, para o Pinch, foi o primeiro pitaco que ele deu para você? Não, 73, depois não sei o que, porra, o Galvão, ele é craque, craque, você fala com ele, deve lançar um assunto, te dar uma aula, foi um vizinho aqui, dar uma aula, hoje conversamos com ele, meia hora, ele me deu uma aula sobre o Muro das Lamentações, que o presidente está lá, ele é impressionante, aí eu acabei a mensagem, aquele Galvão também é cultura, sabe, porque ele é craque, ele sabe vender emoção, é amigo dos amigos, ele, todo o cara que, que passou na história dele, na vida dele, ele se preocupa, nós estamos com um amigo nosso, Sérgio Noronha, que eu te falei, hoje eu mandei uma foto, do Sérgio Noronha, lendo o Globo, e ele me sacaneou, Sérgio, está lendo, que a gente trabalha no jornal, eu falei, não está não, porra, é que ele estava lendo a página principal, e aí, ele dobrou a página principal, aqui, e está lendo a parte de baixo, eu tenho a foto aí, o Galvão me sacaneando, porra, você está lendo de lá, de cabeça para baixo, está porra nenhuma, você está maluco, quer dizer, mas enfim, é um puta de um amigo, as nossas famílias se dão, os filhos, as mulheres, mas, a gente lá, lá dentro, a gente é espontâneo, imagina, eu, na final do Copa do Mundo, da Rússia, porra, a Rússia, é campeão lá, a França, o Casagrande, ele vai e faz um papo, dizendo que ele se comprometeu, a manter, puro, o negócio de, usar troca, é, porque ele tinha feito uma matéria, no Fantástico, com o Drauzio Varela, e tal, aí ficou um buraco, lá na transmissão, chovendo, o Putin não entregava, não entrava para entregar, aí eu, eu falei assim, eu quero falar uma coisa, eu pego o meu, o diretor, que hoje é o diretor da Globo, que estava lá, hoje é o diretor da Baile do Robertinho, que é o Renato Ribeiro, do meu lado, eu, Galvão e Casagrande, e aqui, aí eu pego o meu fone, aperto lá o negócio, e entra no ar, Galvão, eu quero falar uma coisa, não tinha nada ensaiado, nada preparado, minha filha e minha mulher, está do outro lado, vendo o jogo, não tinha combinado nada, só eu quero falar uma coisa, a vida da gente é feita de ciclos, e o meu ciclo, como eu comi na arbitragem, na Globo terminou, esta é a minha última Copa do Mundo, eu quero agradecer a Globo, onde eu muito aprendi, papapá, enfim, puta no elogio, não sei o que, aí, porra, aí, maior silêncio, Galvão, Arnaldo, que eu aprendi muito na vida, porque não sei o que, aí foi uma choradeira, aí minha filha do lado, ela já mandou mensagem, papai, o que você falou, que está todo mundo mandando mensagem, aí, papai, o cara chegou, Arnaldo, porra, Robertinho, me ligou de Roma, porra, eu digo, o Robertinho sabia, eu tinha falado para ele, que eu não estava parando, não, então, fica até dezembro, então, tá bom, aí fala agora para o Fantástico, aí eu falei, você só tinha falado para o? Não, eu tinha falado dentro para todo mundo, disse, olha, já chegou, agora eu estou com 7,6, já 5, estou no quarto período da vida, então, eu tenho 0, 25, 25, 50, 50, porra, se eu não aproveitar, usufruir da praia, andar na praia a hora que eu quiser, fim de semana viajar, e não sei o que, e sem compromisso, porque eu estudo, leio tudo, via tudo, escrevia artigos, vivia, aí dá toa um pouquinho, porque tu está, para até se desligar, difícil, aí, é uma mudança radical da tua vida, aí eu, eu me, e eu estava, tudo na vida, você tem momento de entrar e momento de sair, e você sair, ainda mais eu, que sou sócio da Rede Globo, afiliado da Globo, a TV Sul em Rizende, eu tenho que saber como lidar com isso, então, aí eu falei, tal, o Galvão depois grava para o G1, mas, puta, chupa a choradeira, porra, deu 1 milhão e 400 mil, negócio no Twitter dele, o Galvão achava que 900 mil, 800 mil era record, nós, deu 1 milhão e 400 mil, e foi, eu me despedindo, ele, ele botava, colava o rosto comigo, me dava beijo, porra, aí, voltei, porra, aí, televisão, managem, não sei o que, aí, eu digo, porra, isso é fruto do trabalho, isso é fruto de um cara que se dedica, aí, contrataram outro comentarista, o programa lá, continua uma regra clara, o outro não sei o que, mudaram um pouco o formato, mas, porque o telespectador precisa de ser orientado. Arnaldo, você teve mais reconhecimento quando virou comentarista, do que quando foi árbitro de futebol? Não, como árbitro, eu fui só reverenciado quando eu parei de apitar e virei comentarista, que os caras começaram, ah, esse, o cara, esse é o maior juiz do Brasil já teve, nada, eu fui um juiz deles, o outro, esse, eu errei como todos erraram, apitei mal como todos apitaram, mas apitei a final de Copa do Mundo, então, mas era uma referência, mas a repercussão na televisão é muito maior, a televisão, ela entra na cara das pessoas, você se torna íntimo, fiz 15 anos um programa, Bem Amigos, que eu escrevia, editava, bolava, porra, é um bom diabo do cacete, eu saia daqui do Rio, 8, 6, 9 horas da manhã, chegava lá, eu escrevia, eu selecionava o lance, eu botava, eu botava comida, não sei se vocês chegaram a ver, eu apostava, que tinha um, jantar, aí comecei a tirar fotografia de comida, eu ia para a Búzio, fim de semana, aí você pedia uma comida, fotografava, botava o cardápio lá de Búzio, botava o cardápio aqui, porra, aí era vinho, aí inventava um vinho para harmonizar, só para sacanear o Galvão, não entendo nada de vinho, esse vinho harmoniza bem com essa carne, o Galvão ficava assim, porque ele gosta, porra, é expert, eu não entendo nada, eu sei beber vinho, vinho bom para mim, é porque não dá dor de cabeça no dia seguinte, eu só fui aprender que vinho tem 13% de algo, 13,5, 14, 14,5, porque eu comecei a sentir que o 14,5, eu ficava de porra no segundo, porra, vamos dizer, alegrinho, mas não sonho, aí aprendi, vinho, uva, o que é uva, não sei o que, e porra, aí os caras sabiam que eu conhecia, me mandavam vinho para vir, porra, e comida, aí um dia o Capitão, não, você vai comer, está enchendo o saco, vamos tirar, aí eu parei de apostar, aí comecei a apostar, no final, tinha um vendedor lá, um garoto que trabalhava lá dentro, que vendia a cocada, aí eu comecei a comprar a cocada do garoto, eu vou botar a missão na vida, vale a cocada, a cocada virou um... Era um pouquinho de levar as brincadeiras, essas provocações que vocês tinham folha do negócio para o ar? Irmão, televisão, eu acho que é o seguinte, você tem que ser uma coisa bem humorada, você tem humor, humor quebra qualquer gelo, claro, não pode ser humor escrachado, não pode ser humor exagerado, numa situação séria, vou mostrar um exemplo, eu fazia parte do conselho da BMF, só tinha presidente de banco, diretor de banco, não sei o que, e dois corretores, eu e o outro, o almoço, eu era o carioca extrovertido, contava história, não sei o que, chegava no conselho, porque tem hora para brincar, no programa de segunda-feira à noite, era o programa de final de noite, porra, onde o cara quer relaxar, porra, eu digo, irmão, hoje eu trouxe senha, porque tu não deixa ninguém falar, então eu tenho senha, minha senha é a primeira, aí inventei a senha, aí inventei, eu criava a conta, essas coisas, porra, pode isso Arnaldo, eu botava lá, pode isso, e a regra é clara, e não sei o que, pergunta, sabe como é que foi a pergunta? O Armando Marques tinha um programa na TV Tupi, na TV continental, ele fazia pergunta, ele tinha um baixinho, lá que lia o livro de regra, decorável, sabia tudo, e esse baixinho se tornou ar, todo jogo ele saia escoltado, apanhava, porque ele só sabia a regra, não sabia que estava, e era legal saber regra, porque tinha, aí eu digo uma forma de divulgar a regra, aí primeiro dia, vou botar uma pergunta de regra, e vou botar três opções, e você responde no final, você responde no final, e o telespectador bota a resposta, está valendo um jantar, não fiz jantar porra nenhuma, eu vou pagar jantar, eu Arnaldo, Davi e César Coelho, vou pagar jantar de alguém, daqueles caras que come, bebe para burro, aí o que aconteceu, no primeiro dia, fomos lá no Lely, depois do programa, o cara do Lely me chama, o senhor Arnaldo, está pago o jantar, o quê? está pago, me dá uma nota aí, aí ele me deu uma nota, eu piquei na minha, acabou o jantar, eu disse ó, 20 pratos, 20 pratos, 20 pratos, tudo em cima da mesa, gorjeta dos garçons, não, eu paguei a conta, aí o cara do restaurante gostou, começou a patrocinar o programa, e o jantar virou um caso, tinha cara que vinha, de não sei de onde, para ir no restaurante à noite, para ficar nas outras mesmas, para participar com o papo da gente, acabar quatro horas da manhã, tu comia, bebia, eu sonhava a noite toda, para acordar no dia seguinte, para ir para a bolsa, para a reunião, eu parei de ir ao jantar, porra, beber, comer, tomar vinho, até quatro horas da manhã, que os caras ficavam, não ia dar mais, não, aí criou um hábito, e isso foi uma coisa criada, que virou um negócio mesmo, a regra é clara, como que é? a regra é clara, o Galvão começava a contestar, de Galvão, para ser gol, a bola tem que atrapassar totalmente a linha, eu estou dando exemplo, prático, se ela ficar, olhando aqui, ficar com uma partezinha em cima da linha, não saiu, não é gol, aí, mas aí, a regra é clara, não tem discussão, a regra é clara, e essa regra que ela pegou, que eu saía na praia, a garota, a regra é clara, quando a garota começou a fazer a regra é clara, pegou, porque é o pai para o filho, todo mundo quer regras, o patrão tem que dar regra para o repórter, o repórter tem que dar regra, então a vida, aí, pode isso, é uma derivação, por quê? porque nós estamos em um país que tudo pode, cacete, a regra é clara, é o seguinte, daí, ele ia começar a perguntar para o Arnaldo, é, e eu escrevia para ele, pode isso que eu vou, aí tinha uma merda lá, ele falou, pode isso, Arnaldo, pode isso, Arnaldo, não sei se foi ele que, eu que inventei, ou ele que inventou, alguém falou, porque isso você pega no ar, a regra é clara, o Reiton fala assim, porra, eu que falei a regra é clara uma vez, eu falei, porra, e daí, porra, aí pode isso, pode ter sido o Clepe, pode ter sido o Luiz Roberto, pode ter sido o Galvão, não é de ninguém, agora, o Luiz Roberto fala assim, sabe de quem? sabe de quem? aí um cara de Santos, lá em Santos, eu trabalhei com ele, o Calegares, Edson Calegares, ele escutou, mas então, entendeu? eu escrevo uns troços, eu botei, agora fiz um artigo, Bandeirinha, o VAR é um, é um ato, é um competente de arbitragem de luxo, aí, aí, daqui a pouco o cara está falando isso, não tem dono. Diz que a cultura popular é sempre ampliada. É, igual o Austro Rodrigues, Arquibaldos e Geraldinos, era o cara da Geral, eu escrevi um livro, A Regra é Clara, tinha título de livro, A Regra é Clara, você não pode registrar, mas daí, mas quanto mais falasse, quando, uma vez, o Rodrigo Maia, no Johnson, a Regra é Clara, eu falei, o Adivensalho, pô, amigo, obrigado pela força, quer dizer, é, porque é um jargão popular, domínio público, não tem esse negócio de papo. Agora, o Arnaldo não volta um dia, não? Eu trabalho, é, 16, 17, 18 anos, no quartel, eu, 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 eu remava, apitava futebol de praia, e com, quando eu dei baixa, eu falei para o cara, pô, meu arranjo, vamos arrumar emprego, eu estava na praia, queimando cabelo, que antigamente, aí o cara, tem um trabalho na Nestlé, eu falei, como é que é? Promotor de vendas, vai lá, procura, o senhor Adileu, mas onde é? Lá que dá, você mora aqui no Rio? Na Canelária, 75, aí, tá bom, fui lá, vou ter um terno, naico, não sei o que, aquele dos vinhos, estou sentado na recepção, passou um senhor, ah, a menina falou assim, o senhor Adileu está em uma outra sala, em reunião, tá bom, espera aí, tá bom, passa um cara com uma refresqueira, todo pendurado, eu pá, levanto, pego a refresqueira da parte de cima, e vou atrás do cara, o cara foi entrando em uma sala, o cara falou assim, obrigado, obrigado, tal, o que você está fazendo, está esperando o que? Estou esperando o senhor Adileu, o cara falou, sou eu mesmo, eu falei, ah, o Marquinho, que joga futebol de praia, lá no radar, mandou aqui, tem uma vaga de promotor de vendas, aí o que aconteceu, o senhor Adileu, pô, tem uma vaga assim, assim, sem Marquinho, faz uma carta aí, Nestlé, aí eu fiz uma carta elogiando, leite moça, que comia com pão, e o cara achou legal, leite moça com pão legal, e tal, me deu emprego, com o motor de vendas, então, aí eu comecei a trabalhar, aí um dia, os caras, com cinco anos, o Nestléu, o cara falou assim, eu Nestléu futebol, porque, eu já estava apetando profissionalmente, eu ia apetar em Recife, no dia anterior, eu trabalhava por dois dias, trazia os pedidos, na quarta-feira, eu ia apetar lá, o cara entregava os pedidos, aí ele falou, pô, rapaz, você estava em Recife, rapaz, como é que você está, tem pedido aí, eu trabalhei terça até meia-noite, cara, é, fiquei meia-noite, dez horas da noite, aí eu falei assim, mas vendi, aí o suíço falou, olha, Nestléu futebol, eu saí, foi quando apareceu um cara, eu tinha apetado um jogo do Palmeiras, lá contra o Náutico, em Recife, e outro, Murubi, e outro, Pacaibu, e apareceu o Paz Leme, avô dessa Paz Leme, pai do Paz Leme, que é jornalista, não, 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 não é o João Pedro? Não, não é o João Pedro, o João Pedro está em outro, é, daquele que é da Bandeirante, que é Paz Leme, o pai dele, era um cara desse tamanho, professor de educação física carioca, que trabalhava em São Paulo, era diretor de arte em São Paulo, a menina, essa, era a neta dele, essa atual, essa Paz Leme, atriz, é, atriz, e aí veio aqui, e falou assim, quer ir para São Paulo? Eu ganhava mil pratas para trabalhar nesse, fui ganhando três, para ganhar na Globo, na, 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 na Filição São Paulista, e dobrava o salário, porque captava oito jogos por mês, porra, então, eu sou fruto de oportunidades, eu comecei a ganhar dinheiro, minha mãe judia, me ensinou a comprar um apartamento, eu fui na praia de Botafogo, comprar um apartamento com ela, aí, bom, e essa parcela intermediária? Mata, eu não tenho dinheiro para isso, meu filho, apartamento, tu arrepende do que vende, não arrepende do que compra, vamos comprar, eu comprei, porque, olha a sabedoria de uma judia, em termos de apartamento, porque apartamento é, é a barra, é a tua casa, aí, eu falei, como é que eu vou economizar esse dinheiro? Todo o dinheiro que sobrava, eu botava no bolso, aí, um dia, meu irmão, que era auxiliar de pregão, numa corretora, falou assim, lá no prédio tem um banco de safra, que tem uma letra de câmbio, que vence seis meses, aí, eu fui lá, aí, o gerente, que na terceira vez, Arnaldo, você gosta de falar, você, não sei o que, eu digo, o senhor lembra, eu não sei nada de matemática, essas máquinas aqui, que roda, não sei o que, é calculado, não entendo, sou professor de educação física, vem trabalhar aqui, vou te ensinar a vender letra de câmbio, aí, comecei a vender letra de câmbio, um mês, dois meses, aí, já tinha passado no concurso, o Pedro II, fui professor do Pedro II, 29 anos, aí, comecei a trabalhar no mercado financeiro, põe, dono de instituição, graças a Deus, dei uma porrada monstra na vida, sou um cara, que eu, eu peguei o IPO da BMF, eu tinha tido a BMF, então, agora, isso tudo para chegar, a pergunta de vocês, vai voltar, em 76 anos, se eu não aproveitar agora, se eu não for para Miami, para a Europa, para ver, já comprei, eu estou pedindo o ingresso, para a final de 1º de maio da Liga, em Madrid, passar uma semana em Madrid, quando é que tu vai fazer isso? E olha que eu já viajei bastante, mas, uma coisa de viajar é trabalho, outra coisa é usufruir, é usufruir, e outra coisa, o que que eu posso acrescentar, eu já, já fiz, e é outra coisa, e tem renovação, tem que ter renovação, tem que ter caras novas, porra, garotada hoje, a Globo hoje é tudo garotada. Quem você vê um substituto de Arnaldo César Coelho na televisão? Comentarista? Isso. Não tem, não tem, cada um é uma característica diferente, cada um tem uma empatia diferente, cada um tem uma maneira de trabalhar diferente, quem é o substituto do Galvão Bueno? Você não sabe, quem é o substituto do Luciano do Vale, foi, e no futebol, quem é o substituto do Pelé, quem é o substituto, não estou querendo me comparar, cada um tem o seu estilo, sua época, sua maneira de ser. Mas quem é o destaque? Como você falou? Não, o Paulo César, é um cara que tem uma característica da empatia, todo educado, ele senta na tua mesa para jantar aqui em casa, com os filhos se benzes, sabe, esses caras todos certinhos, o gaúcho é organizadíssimo, gosta do Gaciba, gosta de números, não sei o que, esse novo ainda não deu para avaliar, vai ter que aprender, o Sandro Melariste. Quem, o vilane? Não, não, comentarista, narrador, narrador, surge o vilane, o que acontece com a presença do vilane? Os outros começam a dizer, opa, tem sombra, vamos melhorar, vamos narrar, que é bom, é bom ter sombra, a Globo está dando chance, agora, é um leque muito grande, repórter, agora, demora o cara se firmar, não é da noite para o dia. Durante toda a sua carreira como comentarista, qual é a sua maior alegria que você teve, em ambas, e talvez o momento que você sentiu que foi assim, o maior perrengue que você enfrentou, a maior dificuldade? Os perrengues, as dificuldades, a todo momento tem, não só na carreira de árbitro, como na carreira de comentarista, comentarista é quando você não percebe determinadas coisas, você diz, puxa vida, eu não percebi aquilo, eu não podia falar, você faz um artigo, você escreve, você diz, puxa vida, eu podia ter escrito uma frase a mais, na hora do ver, mas tem muita alegria, muito mais alegria do que... Como o árbitro, tem algum erro que ficou marcado, que você se lamenta? Não, na hora você errava, marcava um pênalti errado, marcava um toque de mão, que não foi toque de mão, e dali daquele toque de mão que você apitou, saiu um gol, aí você ficava doente, aí o cara vinha, pô, você está bem, foi tudo bem, tudo bem nada, pô, eu errei, porque o cara que, tem cara que não liga, mas tem cara que liga, e você sente quando você erra, eu tive muitos erros, mas... Mas nenhum ficou na sua cabeça? Não, não, pelo seguinte, você, não, não, você não pode, por exemplo, o juiz de futebol, ele não pode, errou no início do jogo, teve um lance polêmico, ele errou, ele sabe, puta, eu acho que eu errei, se ele ficar martelando, o subconsciente trai ele, ele vai compensar, entendeu? o subconsciente vai, e aí ele divirtua a opinião dele, é fácil, é fácil, é só você ficar desligado um pouquinho, ou você tendenciar, por causa de uma influência externa, quando a gente fala de pressão, porra, tinha jogador que ficava no meio de cama assim, bem marcado, pô, assim não dá, pô, aí, tinha cara que não falava comigo não, falava com o companheiro, o Florento não adianta reclamar não, hoje, nós estamos perdidos, que sacanagem, né, pô, aí, aí, é, eu ia ficar comigo, esse cara não vai jogar hoje, aí o cara ia na bola, pim, falta, ia na outra bola, pim, falta, pim, falta, sacanagem, acaba o meu tempo, pô, pô, não estou jogando, o senhor está pegando o meu pé, eu pegando o teu pé, eu pegando o teu pé, joga futebol, para ficar calado, não fala bobagem não, pô, e saía fora, não fica ali, eu era, o juiz de futebol, para ser bom, tem que ser antipático, juiz de futebol, não pode ser amiguinho de jogador, essa é uma frase, que eu sempre bato dentro da tecla, o cara quer ser amiguinho de jogador, bandeirinha, começa a bater na barriga de jogador, e não sei o que, vocês viram o que aconteceu, na eliminatória da Copa do Mundo, com o bandeirinha brasileiro, que eu bato na tecla, que o camarada, é muito mais relações público, que o bandeirinha, é um baixinho de São Paulo, esqueci o nome dele, porra, o jogo sem vergonha, argentinas, que venezuelano, chato, o Messi jogando nada, a Venezuela dando uma canseira, o Messi reclamava de tudo, na frente dele, porra, não sei o que, e ele reclamava, ele falava com o Messi, e pá, 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 o banco reclamava, acabou o jogo, rapaz, o que ele tem que fazer, bandeirinha, apitou o jogo, ele vai lá, para trás do juiz, e fica quieto, era o Sando Meira Riz, que estava no jogo, não, acabou o jogo, foi lá para o Messi, porra, aí o Messi, é la concha de tu madre, aí, ele vai jogar bem assim, vai lá para o Sando, quieto, ninguém botou na súmula, não sei se ele falou com o Sando, sabe quem entregou ele? A TV Argentina, fizeram a leitura labial, aí, mandaram para a FIFA, pegou seis jogos, você lembra quando o Messi pegou seis jogos, aí o que aconteceu? A Copa do Mundo, vai ficar sem Messi, sem Argentina, a FIFA foi revogou a punição dele, isso é um escândalo no futebol, mas eu não estou falando sobre esse escândalo, estou falando do cara que ia ser, hoje, o cara está pitando aqui, marca uma falta, lá na lateral direita, ele vem de correr para se colocar, ele vai lá na lateral direita, para quê? para escutar, para dar explicação, para o jogador perguntar a ele, o que que ele deu? E hoje, os jogadores estão tudo falando para casa. Eles reclamam mais hoje, do que reclamavam na sua época, digo, os jogadores? Muito mais, muito mais, porque ele dá papo. Dá vazão. Sabe quem ganhava o jogo no vestiário? Armando Marques, eu aprendi com ele, o jogo era uma guerra, os presidentes se xingando, os caras se xingando, não sei o quê, digo, opa, o Armando chegar no vestiário, Gandula, chamava o Gandula, devolve a bola rápido, não fique com a bola, porque na época, os Gandulas eram empregados de jogadores, era do clube, mas era empregado de jogador, se for, te expulsa o campo, não sei o que, aí os Gandulas ficavam olhando, o Gandula, dá uma bronca, o árbitro de reserva, vai lá pegar a súmula, não sei o que, e quem me perguntava uma coisa, diz que eu estou o pé da vida, e não sei o que, é que hoje vai ter, aí o reserva ia pegar a súmula, os caras aí, quem é a pita armando, e ó, está zangado, abre o olho, aí chamava o senhor do policiamento, tenente, seu nome, o senhor tem que fazer isso, 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 se não fizer, eu vou ligar para o general, fulano de tal, que é meu amigo, tu vai lá, é preso, aí o tenente, se o senhor, não sei o que, porra, aí entrava, para começar o jogo, entrava no campo, cara e coroa, chamava cara e coroa, pá, cara, coroa, cara, agarrou o senhor, e virava as costas, aí um dia, pá, cara, agarrou o senhor, o jogador do Botafogo, falou assim, posso ver? Quê? Está duvidando de mim? Pegado um esporro no Hildo, que era um outro jogador de seleção mulher, eu era bandeirinha, olhei para ele, cacete, ligava o jogo antes do jogo, hoje, hi, 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 flamengo e fluminense, hi, o Marcelo Lima Henrique, famoso de nome, o cara me liga, não, mas o Marcelo, ele botava quebrar, entra lá desarmado, relações públicas, hi, hi, começa o jogo, primeira confusão, hi, hi, calma, calma porra nenhuma, vai lá e mete o cartão, e não dá papo, e vai embora, aí houve o lance, abre de vídeo, você viu ele chegando, abre de vídeo, viu o que o Abel começou a fazer? E tu viu o outro, o outro também estava xingando, para, vem aqui fora, o senhor, o senhor, estou expulso, porque, era um jogo que não valia nada, vai ter mais jogos a seguir, tu intimida, aí o Armando fala assim, Arnaldo, autoridade, eles têm que te temer, não é te respeitar, e para você entender isso, a profundidade disso, por isso que eu digo, juiz de futebol, não pode ser Mauricinho, juiz de futebol, tem que ser antipático. Tem isso aí, Arnaldo, no Brasil, de ser antipático? Não tem, porque mudou tudo, hoje o professor, entra na sala de aula, ninguém levanta, o pessoal fica lá atrás, batendo papo, fumando, e se você der nota baixa, é dispulso do colégio, hoje a autoridade não consegue se impor, por quê? Para sério circunstâncias, então como você no futebol é sozinho, banca o maluco, sabe qual é o grande mérito do Zé Roberto Reit? Ter acabado aquele jogo antes do tempo, porra, os caras não queriam jogar, fizeram um clima do cacete, do Atlético e do Flamengo, porra, ele chegou uma hora, ah é, errou, na primeira, porque ele botou, o mais bonzinho para fora de campo, numa falta boba, porque era o Reinaldo, aí daí a reclamação, porque o Armando fazia o seguinte, o jogo começava, pá, 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 opa, vou botar gente para fora, para arrumar a casa, aí fingia que não olhava, deixava crescer, o cara dava uma porrada, o outro dava, pá, vocês dois, fora, fora, e você, dá para escolher, tipo, você escolhe? Escolhe, o cara reclama, porra, pera, é nossa, você finge que não ouve, porra, está ressacanando a gente, mas eu finge que não ouve, numa hora lá que a foto, pá, pá, fora, cara, porra, o juiz, o juiz, o juiz de faculdade, tinha professor, falava um troço, juiz de futebol, bom, tem que ser boçal e soberano, aí eu falava, porra, eu sou demais, o senhor pegou pesado, mas porra, hoje, hoje não tem autoridade, é pior no Brasil, quanto em outros lugares? Por que? Você vai para a Alemanha, o cara marca uma falta, se marca uma falta, o cara pode olhar, não gostar, que é chato também, mas na Alemanha, se você atravessar fora da faixa, mesmo com sinal, que não venha carro nenhum, você atravessou na faixa, sem vir carro nenhum, o cara que está contigo, do teu lado, não pode, é disciplina, porra, é disciplina, é punição, aqui, tem um negócio, efeito suspensivo, já viu o que é isso? Isso é o maior cancro do futebol brasileiro, o cara é punido seis jogos, porque cuspiu no aniversário, com dois jogos, efeito suspensivo, e está jogando, porra, é impunidade, então, são uma série de fatores, que eu sempre falei, estou falando agora com mais ênfase, fazer isso e porra, não é? Você já foi proibido, de certas coisas, de falar na TV Globo? Alguém lá, chefia, chegou e falou, não fala isso, Arnaldo. Nunca, o cara tem que ter bom senso, responsabilidade, é um canhão, que você tem que saber, a força daquele canhão, e saber como você fala. Aonde que eu, usei esse canhão? É o seguinte, o povo quer disciplina, o povo não quer porrada, o povo quer segurança, o torcedor, então, você tem que exagerar um pouco, nas tuas críticas, exigindo mais disciplina, do que ser bonzinho. Não, isso não é lance para expulsão, o povo não gosta, mas ninguém te ensina nada, você tem que ter bom senso, para entender dessa forma, é entender a rua. Você conversava com as pessoas, nas ruas, e ficava sentindo o que? Claro, eu sou casado com uma psicóloga, a gente conversa muito, eu tenho vários amigos, a gente troca ideia, às vezes eu posso ter exagerado, uma vez o Evandro, que foi diretor de jornalismo na Globo, TV Globo, jornal Globo, eu falei, Evandro, você acha que eu estou, popularizando demais? Ele falou, não, na vida tudo tem que ter um limite, você tem que ter, como é que você sabe esse limite? Esse limite é muito tênue, essa linha, então, por exemplo, eu falava, o cara vinha, o zagueiro vinha, e brá, eu falei, isso parece um ônibus lotado, perdeu o freio, e atingiu o cara, é uma brincadeira, é uma forma de humor, para dizer que o cara fez uma falta, mas também você não pode, bater numa tecla, eu uma vez bati numa tecla, que foi muito ruim, eu fiz uma, porque eu queria fazer uma campanha, por que que no futebol, o cara cospe no gramado? O vôleibol, não é um exercício físico, basquete é um exercício físico, vôleibol é um exercício físico, futebol americano é um exercício físico, o futebol, o futebol é um cara cospe no campo, e ninguém fala nada, entendeu? tem coisas que, aí vem um outro, ah não, o VAR, no vôlei tem o VAR, no tênis tem o VAR, tem, no tênis a bola vai fora, ou dentro, o jogo está parado, o Federer fala assim, aí o Federer desafiou, se ele errar o desafio, ele perde, mas a bola está parada, o jogo não perdeu a dinâmica, é rapidinho, no vôlei, o cara, pá, saco, cortou, bateu nesse dedinho, o cara desconfia que bate no dedinho, o juiz não viu, o técnico pede, desconfia, aí o cara bateu, aí passa, pergunta se tem no vôlei, a invasão, não tem, agora, recentemente, José Roberto, semana passada, pediu para a coisa, só para mostrar, dizendo que bateu no dedinho, era só para mostrar que houve invasão, e aí o José Roberto falou assim, fez assim, para o juiz, o juiz, errou, paciência, não tinha, então, tem esportes que dá para ter isso, e tem países que dá para ter isso, os Estados Unidos, o futebol americano tem isso, porque estou acostumado a parar o jogo, já viu os hábitos dos Estados Unidos, o cara vai para o jogo lá nos Estados Unidos para comer, sabe quem mais fatura nos Estados Unidos, são as lanchonetes em volta do estádio. Você atuaria se tivesse na sua época o VAR? Você fosse para a televisão, viesse três, quatro jogadores, dois técnicos, e mais três, quatro jogadores? Não, nem pode fazer isso, a FIFA diz que não pode. mas todo mundo em volta, né? Escuta, vamos falar de um troço que vocês, quando eu comecei, talvez você não entenda, quando eu falei que o negócio de futebol virou um negócio, você se lembra do spray? Sabe como é que surgiu o spray? Dois mineirinhos lá, numa cidade de Belo Horizonte, montaram, da Ibiza Gerais, montaram um spray que você passa e some, que deve ter um negócio ali que soma. O negócio foi indo, foi indo, foi indo, foi lá na federação, ofereceram, não sei o que e tal, algumas federações adotaram, um esperto foi e comprou a patente. Eu não vou falar nome, porque, porra, não tem como provar, mas aí, passou um tempo, esse esperto quis mostrar na FIFA, e aí me pediram para que eu fosse na FIFA mostrar a utilidade do spray, eu falei, para mim, isso não tem utilidade, é igual, óbvio de vídeo, os caras pegaram a televisão no Maracanã, tiraram dali e botaram lá de lá, não é mesmo, por quê? Deixa ali, quem chegar, rua, mas não, é igual o cara que foi traído, pegou a mulher no sofá, com o vizinho, ele vem de terminar o casamento, mandar a mulher embora, não, vendeu o sofá, não tem essa história? Você deslocar o... Não, é você, em vez de ir na cal, na razão do negócio, não, você usa um subterfúgio para... Ah, não, esse spray é espetacular, mantém os caras a 9,15 metros durante a falta, é mesmo, é, sabe por que que mantém? porque o juiz não tem autoridade de botar a 9,15 metros, e se o cara avançar e pá, amarelo, para evitar, você contra o espaço e bota a banheira onde quiser, bota a 11 metros, e ninguém vai reclamar, ninguém vai reclamar, e se o cara andar um pouquinho, está dentro da margem de 9,15 metros, não, bota um spray, aí o spray virou um problema, mandaram para a FIFA, aí a FIFA, pode ser, não, esse spray é bom, se for bom, daqui a pouco nós vamos ter spray de pimenta, sabe o que é a spray de pimenta? os caras rodeiam o juiz, aí vai, aí vai sair todo mundo, ou então o cara vai ter uma agulha, o cara chegou, tum, 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 aí os caras vão embora, querido, você está usando, coisas que, cabe ao hábito exercer essa autoridade, agora vamos voltar ao negócio, você sabia que esse spray, esse spray, chegou na FIFA, a FIFA não aprovou, eles aí tiveram que aprovar na Comebol, sabe como é que aprovaram na Comebol? foi vendido esse spray, o cara do Brasil, vendeu para o presidente da federação argentina, parte do negócio, o Grundona na época? é, o Grundona chegou na Comebol, falou assim, pá, quero spray, aí deram uma caixa de spray, para um jogo lá, disse assim, olha, hoje tem que usar muito esse spray, marca muita falta, aperta a área que o presidente da FIFA está vendo o jogo, para ver que o spray é bom negócio, é verdade isso, se você souber dos caras, conheço toda a história, mas claro, que eu não posso falar nome, que eu não posso prender, vocês que falaram, quero o Grundona, levaram para a FIFA, e venderam para a FIFA, para um dinheirão, acho que o Grundona era vice-presidente da FIFA, passado um tempo, um maluco lá descobriu, que se ele fabricasse, na China, um spray, e saia por 10 centavos, e aí começaram a trazer da China, e aí o que aconteceu, os caras, donos, os garotos, entraram na justiça, está na justiça, uma causa de milhões e milhões de dólares, por causa desse spray, porque eles, na China, os caras, não pagam a patente, então, um spray, olha que grana está rendendo, por isso que eu digo, que o hábito de vídeo, pode ser útil, é, se a bola entrou, não entrou, é, se é perdimento, é, para a interpretação, não, e o pessoal embarcou, porque virou um grande negócio, que mudou o hábito de todo mundo, pô, você já imaginou um gol, você não vibrar? Eu viajaria na sala, como? É empresário do jogador, que era eu, empresário do clube tal, empresário do presidente, empresário do diretor, todo mundo rachunchou, a comissão, você sabe quanto ganha, de comissão, um empresário, na venda do jogador? É, varia muito. Ninguém sabe, sabe por quê? A empresa que recebe, é uma LLC, no país do fiscal. Muitas vezes. Muitas vezes não, sempre, todos eles. Tem um oficial aqui, né? Mas é uma parte menor. Quase não tem, sabe não tem, e outra coisa, você já leu, você já viu alguma vez, na contabilidade do clube, bater o dinheiro, que foi efetivamente feito a venda? Muitas vezes não? Muitas vezes não, nunca. Você sabe que antigamente, os clubes vendiam o cheque em dólar, no cambista? Você diz no cara, que faz... Cambio Negro. Quantas vezes tinha cheques de jogadores, que foram vendidos para fora, que estavam no mercado, sendo vendidos no Cambio Negro. Hoje em dia, ninguém sabe, uma comissão, ninguém sabe, por isso que a FIFA quer, estipular e normatizar a figura do empresário. Esquenta e esfria. Tu acha que um chinês vai comprar um jogador por 10, vender por 3? Porra, Cassiço. O Arnaldo, e a vencimento do árbitro? Virou uma bagunça, virou uma bagunça. Outro dia, eu fui fazer um jogo, apareceu o cara todo de amarelo, não sei o quê, eu falei, esse cara parece do bafo da onça. Era amarelo e preto, todo colorido, não sei o quê. Juiz de futebol, tem que ser um cara discreto, tem que ser uma roupa preta. Ah, não pode, porque o time é preto? Bota o amarelo com calma. Agora não, é azul, é verde, não sei o quê, é meia com proposta. Já viu o uniforme do juiz? Está igual o uniforme de piloto de Fórmula 1, propagando aqui, 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 na bunda, no calção, na meia, não sei o quê. Pergunta quanto o juiz ganha nisso? Nada. E ninguém sabe quanto é o contrato. E aí de você, sim. É, tem até um processo no sindicato dos árbitros fazendo pressão na CBR. Qual sindicato? A NAF, que era do Marco Polo, aí chamaram o cara para ficar amigo lá, não sei o quê, e tal, pô, chamaram. Pô, e você não pode, pô, entrar, se você entrar, você é alijado. Mas é a realidade. Você sabe o quanto ganha, quanto eles pagam a CBF para botar TLC nas coisas? Ninguém sabe. Você acha que o árbitro deveria ser profissional? Ele é profissional. Mas que ele deveria receber empregado da CBF, tipo CLT? Mas se você encontrar uma lei que dê tranquilidade às confederações e federações, tudo bem. Quem paga, quem trabalha integralmente. Você, por exemplo, estava falando que trabalhou no mercado financeiro. Teve uma carreira no... No país não dá, por enquanto, enquanto não mudar a lei trabalhista que está mudando, de ter terceirização. Porque se você for terceirizado há muitos anos, você entra com vínculo de pregatiz. Agora é que está mudando a lei. Se um juiz começar a entrar na... dizendo que prestou serviço à federação, hora extra, não sei o quê, ele ganha na justiça. Ganha na justiça. Mas independente do formato, você acha que a dedicação integral como árbitro, você não teria tido a sua carreira, que é até mais bem-sucedida? Não, mas pode melhorar, pode melhorar, mas não é a solução. Futebol é bobagem. O juiz já é profissional. Sabe quanto ganha um juiz numa Copa do Mundo? Sabe quanto ganhei? Mil dólares. Sabe quanto ganha agora? 150 mil dólares. Por juiz? É. E se você apitar a final, tem prêmios. Hoje o cara é profissional. Sabe quanto ganha um juiz para apitar um jogo do ano brasileiro? Cinco mil reais da FIFA. Três mil, quatro mil. Porra. Se apitar quatro jogos por mês, porra, dá 15 mil, 20 mil. Porra. O padrão brasileiro é um bom. Porra. Agora, se você chegar e dizer pô, é sacrificante? É. Tem juiz que mora em Belém do Pará que o cara bota para apitar em Santa Catarina. Porra, aí mata o cara. É que como os árbitros ficam dependendo da escala, acaba tendo que ter outra profissão. Claro, porque a outra profissão pelo menos dá uma certa segurança. Tem profissões que dá para ter. Se o cara tiver uma profissão liberal, eu sempre brigava com os caras, pô, monta um negocinho, monta uma loja. E aí fica, quando não tiver jogo, vai. Quando não tiver, fica na porta da loja. E aí tu vai ganhar. Tem cara que montou isso, que é o dinheiro. Tem outro que não. Viveram de arbitragem, quando a arbitragem acabou, ficou duro. Arnaldo, como você vê a condição agora dessa transmissão da TV Globo, da central do apito? Porque agora o time de comentaristas, de arbitragem... É, porque a alegação era o seguinte, é que quando tinha um árbitro colado no comentarista, era daquele jogo. E a Globo fazia oito, dez jogos ao mesmo tempo, que é o que acontece hoje com a Premier. Então, eles falam assim, vamos fazer uma central onde o camarada vê os dez jogos, oito jogos, nove jogos, seis jogos. Deu confusão ali? Ele tem tempo, vamos passar. O cara, tem um penalti ali, foi ou não foi? Passa aí, repete aí, passa aí, repete aí. Edita essa parte. Aí ele entra no jogo lá do Premier e comenta. Então, é uma central. Isso acontece no basquete americano. No basquete americano, eles têm uma central de apito, que nome é esse nome, numa cidade onde um cara vê todos os jogos que estão acontecendo. E quando tem um lance polêmico, é uma fórmula de você ter comentarista em todos os jogos. É bem diferente de ter cada jogo um comentarista. E aí, também se centra nos lances que são polêmicos do que... Claro, não é por chamar, por chamar. Agora, em jogos de seleção brasileira, não. Talvez eles mantenham o comentarista. Pelo menos o Galvão diz, não, é uma fórmula do cara falar, porque tem jogo que o comentário ele traz e enxerga coisas que o camarão não enxerga. Então, por exemplo, outro dia teve um lance contra o Brasil que o Júnior falou que a defesa ficou muito na linha da área. E aí, o cara bateu uma falta muito longa e levantou na marca do pênalti e o cara fez o gol. Estava lá impedido. Né? Aí, o que acontece? Ele falou isso, ele falou, explicou tecnicamente que aquele lance, a defesa tem que ficar mais perto do gol porque quando o cara senta, a defesa está de frente para cabecear. Diferente de que estando na linha na grande área, ele tem que recuar para cabecear. Então, ele leva desvantagem. Você viu o gol do Manuel ontem? Você entraram uma bola, o zagueiro não cortou, o cara está de frente, o cara caiu. Tem uns que gostam de jogar na frente porque tira o time adversário de dentro da área, né? Depende. Agora, tem o seguinte, quando você faz linha de impedimento, você corre o risco do bandeirinha. E tem jogos, você não pode correr o risco do bandeirinha. Dele errar. Dele errar. Você não pode confiar, então, eu não faria linha de impedimento. Entendeu? Eu não faria uma linha para marcar impedimento. Arnaldo, isso acaba interferindo na parte tática, né? Claro. Então, a gente, como comentário de traje, a gente pode comentar coisas que às vezes o cara não percebe. Olha, fulano já fez quatro faltas seguidas. Da próxima, ele vai tomar cartão. E os caras estão envolvidos com outras coisas e não percebem esse tipo de negócio. Esse tipo de coisa. Então, eles chamam atenção para isso. E aí, acontece, conforme fulano falou, o comentarista, o cara tomou cartão porque abusou de faltas. Então, tem coisas da regra que você tem que explicar. Então, você acha que é bom que tenha comentarista de arbitragem? É, em alguns, então, nesses jogos mais. porque o telespectador do futebol, ele é muito heterogêneo. Num jogo do campeonato do Carioca, quem vê é boleiro. Do brasileiro, é boleiro. Mas jogo de seleção, vê mulher e vê criança. Então, você tem que fazer um comentário voltado para a mulher. Mais genérico? Mais genérico e bem explicadinho. Tem mulher que gosta de futebol também. Mas, porra, mas a dona de casa não entende. Entende, poucas mulheres entendem. Então, você tem que ser repetitivo, às vezes. Por que que num jogo de futebol, na televisão, quando você liga, está lá o placar, o horário placar? Porque na televisão, você entra naquela hora, você quer ver o horário placar. Por que que a rádio falava piiii, 20 minutos no primeiro tempo? Porque você tem que ser repetitivo. Mesma coisa, comentário. Você tem que, às vezes, ser repetitivo e chato e marcar. Por exemplo, quando eu comecei, ninguém falava de impedimento. Aí eu falava assim, ó, impedimento se caracteriza no momento do passe. E não quando a bola chega. Você acha que o público, em geral, ainda não tinha a concepção do que era o impedimento? Agora, muitos já sabem. Porque graças a esse tipo de comentário, eu comecei a, 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 a didaticamente explicar o que era o impedimento. É o repetitivo, né? Só que começou a evoluir. Hoje, o cara está em posição de impedimento. Mas a bola é lançada. E o zagueiro tenta tirar e dá um, bateu na orelha da bola e foi lá no cara, cego o jogo. Entendeu? Você tem que explicar isso. Se o cara chuta uma bola, bum, bate-se na minha cabeça e vai lá no cara em posição de impedimento, é impedido. Porque eu não fiz ação nenhuma de jogar. Sabe, a origem, você tem que explicar isso. Isso demora tempo para o pessoal entender. Profissional de ter comentário, de narração, não entende? Arnaldo, e o bem amigos? Os outros narradores, o Kleber Machado, teve um lance polêmico do Guerreiro, que na época jogava no Corinthians, você estava explicando, aí o Kleber Machado entrou, você falou, não é, e continua, né? Aí vocês discutiram um pouco, o Luiz Roberto apresentando, como é que são esses outros narradores? Como que lida com essa situação? É que hoje em dia o narrador mudou um pouco o perfil. Antigamente, o narrador era mais narrador, o comentarista era mais comentarista, o repórter era mais repórtero, como se diz a ver, cada um tinha... Hoje, o narrador, ele mudou um pouco a consciência, parece que ele é chefe daquilo ali e ele se dá no direito dele comentar, dele participar, então ele nesse ponto em algum momento eles exageram ao comentar e às vezes eles comentam e às vezes o que ele está informando não é o que está acontecendo e cabe a você corrigir de forma sutil. Hoje, vi um jogo no campeonato do Goiânia onde houve um pênalti, o juiz deu pênalti, o comentário de arbitragem falou assim, o lance que ele foi de carrinho, mas deu, está dado. Aí o comentarista do jogo falou assim, é, veja aquela mão ali atrás, ele atrapalha, o pênalti foi bem marcado. Caramba, o cara é meu amigo, mandei já um bilhete para o pênalti, eu vi porque queriam mostrar o lance do pênalti, um cara mandou de lá de Goiânia, porque eu recebo bom demais, eu vi a gravação, mandei para ele, fulano, liga para mim, vamos conversar. Caramba, eu opino, é pênalti, não é pênalti, isso é igual mulher grávida, está grávida ou não está grávida? Eu penso que está grávida, você não pode pensar, o juiz de futebol não pode, o comentário não pode achar. Olha, na minha visão, na minha interpretação, eu acho que foi pênalti, meu amigo, é ou não é? O telespectador quer a tua opinião, é ou não é? Você pode errar. Ainda que ele discorde? Vai discordar. Você trabalhando, já teve esse atrito assim com o narrador? Não, eu aprendi com o tempo e comecei a me policiar, que é uma coisa normal você falar, é, eu acho que foi que foi toque de mão, você não pode achar, é mulher grávida, essa é uma expressão meio agoroseira, é tal, não está, não tem meio termo, é a pina, você cismou, que você está escrevendo um artigo, porra, é ou não é? Pá, escreva. Porra, porque vai ser contestado, tem gente que não vai gostar, mas pelo menos se opinou, se tomou, agora você não pode toda hora opinar erradamente, você perde credibilidade. Ou seja, não pode ficar em cima do muro. Claro, não é, não pode, olha, esse lance, 50%, esse lance, olha, o juiz errou, não foi pênalti, mas, mas o VAR, não tem que chamar, ué, aí o jogo que furiu, a gente enfiou o cacete, porra, que samba, que samba, você é árbitro, viu que não foi pênalti, porra, e você diz que o cara lá de cima não, que também pode ter visto que não foi pênalti, não chama? porra, eu estou perdendo a razão, é um samba do crioulo doido, não é? E você fala o clube para qual você torce? Não, pelo seguinte, eu sempre brinquei, pelo seguinte, como eu comecei a apitar muito garoto, eu esqueci do clube, o que é pior, você passa a ver o jogo de tão maneira, tão fria, e é um perigo de você que fica influenciado, que você apitar o jogo do time que você torce, você apitar contra o teu time, para apostar para os amigos que você não é aquele time, é engraçado, isso aprende muito cedo, porque, é, fulano é, e você muda de time todo ano, o Fluminense foi campeão, o cara te manda um pacote lá na liquidez, na Multiplink, o que é isso? É, pacote de dinheiro, o Fluminense foi campeão, tu vira tricolor, sai de sacanagem, o cara manda um pacote, aí o Fluminense foi campeão, o Gisele Vaz, não sei o que, alguma vez você teve proposta de dar dinheiro para apitar? Não, pelo seguinte, uma das coisas que eu aprendi, logo cedo, quando eu fui apitar em São Paulo, que eu não tinha amigos, eu tinha companhias, uma porra, que porra de companhia é essa? Vale, Cruzeiro do Sul, Vasco e Sadia, que era a ponte aérea, olha só as empresas que eu vou apitar, Vasco e Cruzeiro do Sul, Sadia, acabaram todas, né? Por quê? Esse amigo é um perigo, a gente sempre perguntou de mulher, não pode, ela não pode dar a Copa do Mundo? Porque um dirigente pode ver que você está com, a sua mulher está lá, e a sua mulher amanhã está comprando uma pulseirinha, uma bijuteria, uma loja lá, ele chega, você olha, é presente. Sem você estar vendo, sem o árbitro... E aí chega para o cara ver. E ela não tem a maldade? Vou te contar uma história, verídica. quando eu cheguei em São Paulo, em 1968, tinha um fotógrafo, que fazia a questão de tirar uma foto, e chegou, pá! E aí, fazia um pôster desse tamanho, e falava assim, Arnaldo, me dá teu endereço, teu telefone, que eu vou te mandar um pôster com a foto. Só que quando eu cheguei lá, eu procurei saber com os caras, quem era quem, você está chegando em uma térmica, olha, aquele fotógrafo, ele vai pedir para tirar uma foto, vai pegar teu nome, teu telefone, e depois ele vai te mandar o pôster. Mas, em compensação, ele é amigo dos dirigentes, e vai chegar, e fala assim, quem, Arnaldo? É meu amigo. Você vai ver que ele vai entrar em campo, vai me cumprimentar. E ele me vendia, sem saber. Que é um caso bem comum, o hábito de ser vendido, sem ele saber? Ah, empresário, diretor de empresa, diretor de empresa, você chega, você vai ganhar a licitação, mas, olha, tem que dar tanto. Porra, o cara já sabe que, que a empresa está fazendo a licitação, ele tomou uma grana do cara, e diz que era para o dirigente, e não era. Que era para o presidente da empresa, isso tem tudo que é em lugar, é o cara que vende você, você serve. Então, no futebol, você não tem, não pode ter amigo. Porque, esses caras, vão fazer uma sacanagem contigo. É uma posição tão séria, tão séria, que no primeiro dia, que eu fui para o jogo em São Paulo, o cara era um tratado em 68, eu estou no hotel da Anubi, sentado, sentou um cara na beira da minha cama, e falou assim, Arnaldo, tem dois caminhos a seguir. Qual é? Você apitar, de sacanagem, dar pena de sacanagem, aceitar pressão, aceitar presente, aceitar tudo, você vai apitar um ano, dois anos, daqui a dois anos, ninguém quer você. Você perdeu o principal, credibilidade. E o outro caminho, é você apitar com a sua consciência. Pena, pena, expulsão, expulsa, ai foda-se, ai, pai, pai, desculpa, e pá, 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 os caras vão te respeitar. Agora, tu tem que ser bom lá, para os caras, para ter carreira longa. Eu digo, porra, eu apitava na praia, meu pai ficava vendo as súmulas, porra, xingaram a tua mãe, que eu escrevi a súmula, filho disso, filho disso, porra, filho disso, filho daquilo. Eu levei a sério, fiz um sacrifício, tem medo, vou chegar aqui, vou amolecer, aqui, eu vou apitar no pau. Primeiro jogo do Camargo Paulista, que eu apitei, o São Bento, ganhou do Palmeiras, dentro do Parque Antártico, primeira vez, em anos e anos, que o time do interior ganhava na capital. Aí, pego o avião, voltei, falei, porra, esse cara acho que não tinha assinado o contrato, ainda ia assinado durante a semana. Falei, pai, acho que eu rasguei o contrato. São Bento, ganhou do Palmeiras, lá dentro, ele falou, você apitou bem? Teve alguma coisa? Não. Eles vão te contratar. E é assim que se ganha credibilidade. Então, não dê chance. Não deixa. Sentiu que o ambiente, vai numa, o juiz de futebol não pode ir para um botequim, o juiz de futebol tem uma vida pública, o juiz de futebol não pode ser visto bebendo um copo de Guaraná que vão dizer que é cerveja. Então, é um negócio sacrificante, tem que ter uma linha. Você sabe por que que o camarada se perdeu na loteria esportiva? Você lembra aquele, Dilso? Um caso clássico de 2005. É 2005? Não me lembro. Por quê? Porque ele gostava de bingo. Não pode. Começou a entrar em contato com os caras do bingo. É, perdia, dava cheque, não sei o que e tal. Não pode, cacete. Você tem que ter um negócio. Está frio, né? Arnaldo, você sabe que pergunta difícil a gente guarda para o final. O Galvão Bueno foi o melhor amigo seu no meio? É um deles. Eu tive vários caras que me ajudaram, vários caras que me orientaram, porque eu sempre fui muito perguntinha. Eu escrevi, semana passada, um artigo para o Globo. Aí, escrevi, minha mulher, eu tenho dificuldade de pontuação. Minha mulher me ajudou na pontuação, liguei para um amigo meu, estou te mandando, dá uma lida, vê o que você acha. Arnaldo, por quê? Eu fiz um livro, eu chamei o jornalista, João Ariosa, João, quero escrever um livro assim, 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 você escreve no meu estilo. Senta comigo, eu escrevi no dia, colunas, senta comigo, que eu vou te dizer como é que está a boneca, né, do livro. Aí, sentei com ele, pá, 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 essa história é assim. E aí, escrevemos, ele me ajudou. Então, você tem que pegar a experiência do cara mais antigo. Eu ia, eu ia, para um jogo para aprender. Uma vez, eram três juízes estrangeiros a pitar um jogo da Copa Sul-Americana, essas, esse negócio assim. Era garoto, garoto tinha um carrinho da Nestlé, peguei os caras no hotel, três caras, gordos, levei para o jogo, a pitar, e eles foram, depois, uma churrascaria que tinha em Ipanema, que carreta, década de setembro, até setenta. aí, um cara gordo, falou assim, vocês, juízes brasileiros, são muito bonzinhos. O nome do cara, Esteban Marino, um dos maiores juízes do futebol sul-americano, apitou a Copa do Mundo, foi personagem da história da expulsão do Garrincha na Copa de 62. Que depois tiraram por efeito suspensivo? Sumiram com ele, sumiram com ele. Ele não prestou depoimento, mandaram ele embora para o Uruguai para ele não servir de testemunha, o Garrincha deu um ponta-verna na bunda do cara. Efeito suspensivo. Não, não julgaram, não julgaram, não julgaram. Sabe o que o Esteban Marino falou? E os dois outros aqui, era um chileno, um argentino, um Esteban Marino, gordo, aquele cara pançudo, o gizinho não corria muito, porque também precisava correr. entendeu? A bola era uma bola só, agora que a regra mudou, que pô, o jogo ficou dinâmico. Que também é um capítulo que se vocês fizerem, é o seguinte, o Esteban Marino falou assim, vocês já, o gizinho do primeiro, são muito bonzinhos. Ah, por que bonzinho? O jogo está 1x0? 2x0? Aí tem um lance de pênalti a favor do time que está ganhando 2x0? Ah, não vou marcar. O time já está perdendo 2x0, não vou marcar um pênalti contra eles. O time que está ganhando 2x0, não vai reclamar? Por que isso? Marque o pênalti. Por quê? Porque se marcar o pênalti para entrar 3x0, fechou o caixão, acabou o jogo, aí você não marca. Aí chega no segundo tempo, o time faz 2x1, o jogo vira uma guerra. Entendeu? É que a mentalidade do cara, que eu aprendi, primeiro pensa em você, segundo em você, terceiro em você. tiver que dar o terceiro pênalti, o terceiro, dá pênalti. Mas não. No tempo que eu apitava, o juiz percorria 5km. Esses caras percorriam 3, 2, ficavam no meio do campo. Hoje, o juiz percorre 13km. Porque a regra mudou. Os jogadores bem preparados, correndo? Não, 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 não. Estou dizendo em registração, a regra. Tinha uma bola só. A bola saia para ali de fundo, o cara ia no fosso pegar a bola para voltar com a bola. E ficava outra mão do delegado e você só mandava trazer quando a bola não chegava. E reparava. Antigamente, o jogo estava duro, o zagueiro pegava a bola no meio de cama, trazava o goleiro, o goleiro pegava a bola com a mão e ficava quicando lá. E ninguém podia proibir. Aí o que aconteceu? O jogador fumava, o juiz fumava e ninguém preocupava com o preparo físico. Aí a regra foi mudando e o jogador que não corre, o juiz que não corre, não tem suíço. Aí, grande... E aí, grande... E aí, grande... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto